atividade dos mercados. Pessoal, não vai acontecer. E o Cade não está obrigando a Petrobras a vender. A Petrobras é que foi lá oferecer as refinarias em sacrifício. Então, esse processo está muito preocupante. Senador, nesse caso aí do Cade, a nossa ação, que está em Brasília, já está em fase de conclusão. Está conclusa, aliás, para a sentença e pode a qualquer momento ter uma sentença. E também fizemos aquela denúncia que o senhor pediu e aí está com o Wagner, que pode ser viabilizada pelas associações de caminhoneiros. Porque o Cid Petro já temos aí a ação que está em Brasília e conclusa para a sentença. Eu estou tão desesperado com isso, pessoal, que eu fiz uma mensagem para o presidente do Cade no WhatsApp, e uma para o procurador-geral do Cade e uma para a conselheira, que é a que votou contra o TCC. A única, são dois que votaram contra, mas uma eu conheço, particularmente Paula Farane, ou Paula Azevedo, e ela já até me respondeu aqui agradecendo, dizendo que vai conversar com o Alexandre, que é o superintendente-geral, procurador-geral, para quem eu já mandei a mesma mensagem. Foi uma mensagem curta, porém bem incisiva. Dizendo, olha, vocês estão estimulando uma coisa, um monstro que vocês não sabem que vai ser. Vocês estão aceitando o TCC da Petrobras, não estão analisando o mercado de cada produto em cada área, e isso vai gerar monstrinhos que depois vocês vão ter que combater com agravantes. Quem comprar as refinarias vai bater lá na Petrobras e no governo federal para pedir indenização porque comprou uma refinaria livre e depois apareceram regras do Cade, da NP e tal, limitando o uso da refinaria. Você tem alguma dúvida que essa diretoria que está ganhando bônus agora para vender não vai mais estar lá para pagar as indenizações? Então, assim é fácil. Até eu administro a Petrobras e faço lucro desse jeito. É só vender tudo e depois o comprador vai vir reclamar que o preço estava diferente do que deveria e quem for pagar a indenização não vai ser mais eu. Eu já estou lá nas Bahamas, desfrutando meus bônus. Senador, por gentileza, acho que já dá para começar a reunião, se o senhor pode fazer a fala inaugural. Eu só pediria aos demais colegas participantes que, se não estiverem falando, por gentileza, silencie os microfones para poder a gente organizar a nossa reunião. E reitero o que o senador falou, quem tiver interesse em se pronunciar, pode levantar a mão ou escrever no chat e vou ficar aqui atualizando o tempo todo. Bom, gente, douradores. Obrigado. Pronto. E como é que está a transmissão aí? Já está em transmissão? Só para o pessoal avisar quando estiver transmitindo e a gente começa. Sim, senador. Já está transmitindo, senador. Bom, bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui numa reunião aberta da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras. Essa frente, justamente, tem como objetivo defender o status de estatal útil ao povo brasileiro, empresa que tem como objetivo servir ao país e abastecer os mercados brasileiros, onde quer que eles estejam, sejam eles viáveis ou inviáveis economicamente, sejam eles incipientes ou não. Esse é o papel de uma estatal no setor de petróleo e o país fez uma opção por esse modelo, não hoje, não ontem, em governos populares, progressistas, não anteriormente em governos neoliberais, não antes ainda em governos de abertura democrática, nem mesmo durante a ditadura militar, mas lá atrás, no governo de Getúlio Vargas, sucedido, e aí sim, e nunca foi mudado esse modelo por todos os presidentes, regime ditatorial militar, reabertura econômica, neoliberalismo, progressistas, e agora esses governos estão modificando essa intenção, esse modelo básico. Então, essa é a base de toda a nossa discussão na frente. No caso agora da Petrobras, nós estamos diante, além de uma execução desse plano de privatizações, transformação da empresa em empresa de mercado, cujo objetivo, ao invés de se abastecer o país, como eu disse, passa a ser maximizar dividendos e lucro para os seus acionistas, deixamos passar isso mesmo nas nossas gestões dos nossos governos do PT, porque na época foi vendida a ideia de que, como majoritário era o governo, tudo bem, então, se você vai maximizar dividendos para o governo, menos mal, vamos lá. Então, passamos isso aí quase que despercebido, e agora isso cai na nossa cabeça, porque, levado ao pé da letra, e havendo privatização ou venda, esses dividendos e lucros vão mesmo para o bolso dos seus investidores privados. Então, inverte-se o objetivo da empresa, e ao fazer isso, por trás disso, ou para fazer isso, existem maquinações regulatórias como essa do termo de compromisso do CAD, que foi assinado no ano passado. Ele começou, para lembrar as pessoas, um pequeno processo de uma associação chamada Abicom, uma empresa de importação, uma associação de importadores de combustível, que estava reclamando de um dumping de preço em alguns pontos do litoral brasileiro no norte do país, mas, diante disso, o CAD alegou, ou alegaram ao CAD, que a Petrobras dominava, tinha o monopólio do refino, que é um erro conceitual, não existe monopólio do refino, existe monopólio em cima de algum produto, de algum produto diesel, produto gasolina, produto asfalto, não existe dominação de mercado de refino, não existe mercado de refino. existe mercado de cada produto. Mas, com essa tese, foi dito que, apesar do mercado de importação de combustível estar aberto desde 1997, apesar da possibilidade de fazer refinarias privadas, investir em refinarias, ou fazer parcerias, também estar aberto desde 1997, inventou-se o mantra falso de que a Petrobras domina o mercado de refino, que, como eu disse, também não existe. E, diante disso, a Petrobras tem ido a todos os estados, e a todos os lugares, dizendo que está sendo obrigada a vender oito refinarias, metade do seu parque de refino, porque o CAD mandou. Isto é falso. Ela é que foi ao CAD e ofereceu e molou oito refinarias no altar do CAD, sem ele pedir isso. Bastava ela se defender das ações que a Abicom moveu naqueles mercados específicos onde ela dizia que era sido atacada. Além disso, meus caros, a Petrobras está, além de vender as refinarias por ordem do CAD, está vendendo todas as operações de gás e está vendendo o Xisto lá no Paraná, que é uma operação de cheio, de Xisto, que é o que salvou os Estados Unidos, transformou os Estados Unidos no grande produtor de petróleo. Está vendendo todas as operações em terra, no Nordeste, portanto está saindo do Nordeste, vendendo refinarias e operações em terra. E está saindo da Amazônia também, todas as operações da Amazônia. Por isso, nós estamos aqui para discutir uma campanha que não é uma campanha panfletária, mas é uma campanha de cuidado com o Brasil, não é uma campanha de um grupo apenas, de esquerda, de direita, de tudo o que for. Como eu disse, esse regime, esse sistema da estatal de petróleo foi preservado por todos os tipos de governos e ideologias políticas que dominaram o governo federal do país, há décadas, pelo menos cinco décadas. Então, não é uma campanha, é uma campanha que perpassa todas as ideologias, todas as... e se preocupa com o Brasil. E a campanha se chama Petrobras Fica, hashtag Petrobras Fica. Fica no RN, fica no Ceará, fica na Bahia, fica no Amazonas, fica no Rio Grande do Sul, fica no Sul, fica na Amazônia, fica no Nordeste, porque nós queremos a Petrobras estatal e onipresente, sim, para o Brasil. Esse é o papel dela. Então, essa é a reunião, o objeto é esse, e nós queremos, então, discutir como a gente pode fazer para capilarizar essa campanha nos estados, nas federações de indústria, nos sindicatos, patrões, empregados, trabalhadores, movimentos sociais, artistas que são beneficiados pela presença da Petrobras no mundo cultural, ambientalistas, que são também beneficiadíssimos pelas ações ambientais da Petrobras. Enfim, toda a sociedade brasileira precisa perceber e julgar até se quer que a Petrobras saia desses lugares ou se quer que ela fique. E o momento é agora, é urgente, porque isso está sendo feito agora, em plena pandemia, e a gente não está percebendo. É o famoso conceito de passar boiada durante a pandemia. É o que está acontecendo nesse momento com a venda das refinarias e a venda da gaspera. Então, eu queria, organizando a reunião aqui, nós vamos ter uma apresentação de contexto mais organizada do que essa minha fala sobre esse processo de desestabilização da Petrobras, o professor Eduardo Guilherme, de 15 minutos, e depois nós vamos ter três minutos de fala para cada um dos que se inscreverem, dando prioridade aos líderes, às lideranças partidárias, às lideranças presentes aqui dos movimentos, mas todo mundo terá direito a falar, e nós queremos nessas falas que a gente já proponha, não sejam meramente falas discursivas, porque todos nós aqui sabemos o que tratamos aqui e temos essas apresentações conceituais, mas que a gente comece a mapear regiões, cidades, gente que a gente pode contactar, como a frente aqui pode ajudar, todos os nossos gabinetes, vongais, quem mais está aí? Rogério Correia, que está aqui também, e os demais parlamentares. Nós estamos com os nossos mandatos à disposição dessa campanha, totalmente mergulhados nessa campanha, portanto, as nossas estruturas estão disponíveis, então queremos saber o que fazer. A gente tem muita força, mas não adianta ter força se a gente não tiver organização, capilaridade, porque, nesse caso, a gente tem que atuar mais nos Estados do que em Brasília. Em Brasília a gente consegue, mas se não tiver mobilização nos Estados, se os governadores não estiverem inseridos nisso, não souber, mesmo não sendo da esquerda, não interessa, governador não pode deixar passar a Petrobras e ir embora do seu Estado no seu mandato. Ele pode ser do PSL, ele pode ser aliado do presidente Bolsonaro, mas ele não pode deixar, ou ele tem que ser constrangido a não deixar que a Petrobras, a maior empresa brasileira, saia do seu Estado. Não pode. O cara tem que ser marcado politicamente. Você deixou a Petrobras sair do Estado. Esse é o processo aqui que a gente tem que levar. A gente tem que ser veemente mesmo. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, vou passar a palavra ao professor Eduardo Pinto, que possui graduação em administração pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em economia pela UFPA também, doutorado em economia pela Federal do Rio de Janeiro, onde eu também estudei e dei aula. Ele é técnico de pesquisa e planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, e atualmente professor de economia lá da UFRJ, pesquisador do INEP. Então, professor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado ao INEP, ao pessoal todo que tem nos dado muito apoio. Prestem, eu peço ao público também que preste muita atenção nos trabalhos que o INEP tem divulgado, que são a base técnica do que a gente precisa aqui para argumentar justamente com a sociedade em geral sobre os benefícios, os perigos, os percalços, melhor dizendo, dessas desestatizações. Então, depois que inscrições podem ser feitas a qualquer momento aí, nós vamos anotar e Wagner vai ajudar depois a controlar o tempo das inscrições. Obrigado, pessoal. Bom dia, senador Jean Paul, bom dia a todos os participantes da frente, bom dia a ouvintes e telespectadores, é sempre obrigado pelo convite. E eu vou, na verdade, a fala do Jean Paul me ajudou muito já no caminho que eu vou seguir, mas eu fiz o seguinte exercício que acho que é interessante a gente pensar o que está sendo o movimento de privatização no meio da pandemia, de uma forma altamente acelerada, sem, e aí eu queria alertar isso para a gente começar, nem o mais liberal que se preocupa com a questão regulatória e seus efeitos da privatização, hoje não concorda plenamente com o que está sendo feito. Eu vou começar a minha apresentação, que eu acho importante, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui em tela. O objetivo dessa apresentação hoje é mostrar qual é o lugar dessa estratégia da privatização da Petrobras e quais são os seus impactos, porque foram construídos mitos aqui nos últimos três, quatro, cinco anos em que por si só o mercado resolve, por si só o público é ineficiente, por si só venda de ativos públicos para privado vai gerar mais investimento, mais emprego e eficiência. E eu vou mostrar tecnicamente nessa apresentação que são mitos, mitos, que foram construídos nos últimos cinco anos e isso permite essa aceleração em curso desse processo de privatização na bacia das almas. E por que eu estou... E aí, antes da gente começar tecnicamente, eu trouxe aqui, para deixar muito marcante, duas reportagens que saíram recentemente, uma agora no dia 26 de 5 de 2020, no valor econômico e a seguinte reportagem, venda de refinarias pode criar monopólio privado. E eu vou ler aqui um pedaço dessa reportagem para a gente começar, que é o processo, e a gente está falando, pessoal, o valor econômico, dono, o grupo Globo, que em certa medida é uma linha favorável ao processo de privatização. Dito, segunda matéria, o processo de abertura do mercado de refino por meio da venda de oito refinarias da Petrobras, que respondem por cerca de 50% da capacidade de processamento de petróleo do país, pode criar uma nova distorção do mercado, valor econômico. Segundo a reportagem, que saiu no dia 24 de julho, no Estadão, um jornal que que nunca teve problemas com a questão da privatização. E a matéria é, o país pode ter apagões de combustíveis por falta de coordenação no refino, dizem especialistas. Primeiro ponto, como a privatização, isso, copiado, dá matéria. Com as privatizações, a estatal passa a ser apenas um agente do mercado e deixa de responder pela coordenação do abastecimento. Primeiro ponto, a Petrobras, além de funcionar como agente de mercado, como empresa estatal, ela foi o coordenador do mercado, inclusive no seu próprio nascimento. A Petrobras nasce com a questão da segurança energética, a Petrobras nasce para a questão da distribuição de derivados, a Petrobras nasce como capilaridade de coordenação da distribuição, comercialização dos derivados de petróleo. E aqui eu queria ressaltar, e reforçando o que o senador Jean Paul comentou, eu vou pegar aqui a frase, o argumento da diretora, da superintendente adjunta de fiscalização de abastecimento da ANP, a Patrícia Barai, ela diz o seguinte, todo arcabouço regulatório foi construído numa estrutura em que a Petrobras tinha um papel predominante. Agora, o que se tem é o desafio de um novo cenário que rompe essa estrutura, afirmou a superintendente. Então, a estrutura está dada, mas o contexto é diferente, fica realmente engessado, você quer chegar a um ponto, mas não tem ainda o caminho feito. O que é que significa dizer isso? Você está propondo a privatização do refino a partir desse acordo com o CAD, sendo que você não tem marcos regulatórios de controle caso essas empresas se refinam, essas refinarias sejam privatizadas. Você não tem nenhum marco regulatório, você não tem nenhuma estratégia, vamos dizer assim, você pode até questionar toda a estratégia que foi feita dos anos 90, da questão da privatização que tem lá a Inglaterra como marco principal da ideia de um Estado, da saída de um Estado produtor para um Estado regulador. E aí você criou agências regulatórias, por que isso? Porque para tentar ter efeitos positivos em preço, aqui não, aqui o CAD admite que não tem condições de regular e nós vamos caminhar numa transição de um monopólio público que tem capacidade de ser regulado pela sociedade para o monopólio privado, e eu vou mostrar isso ao longo dessa apresentação, que isso vai afetar preço, preço no sentido alto, é o inverso do que tem dito atualmente, de que os preços vão cair com a privatização. A privatização do refino tende a aumentar preço. Além disso, como essa matéria deixa muito claro do Estadão, problema do quê? De coordenação, problema de que é de falta de combustível de abastecimento a depender das estratégias dessas refinarias privatizadas, e que podem sofrer apagões temporários. E mais ainda, a ideia de que a suposta venda vai aumentar investimento e mais, e que vai aumentar a tributação para os estados e municípios. São quatro argumentos jogados ao vento sem nenhuma comprovação técnica. Sem nenhuma comprovação técnica. E o outro elemento é uma matéria da gente do INEP, a minha e do Rodrigo Leão, em 2018, e a questão que está por trás do aumento de preço dos combustíveis durante a greve dos caminhoneiros. E aqui, antes da gente estar na questão técnica, o que é essa configuração dos agentes do abastecimento? Você tem a distribuição, a revenda, fornecedores e consumidores. Uma gama ampla de agentes econômicos, num conjunto amplo de diversos interesses, e que é formado, se você pensar, que vai dar produção, importação, refino, distribuição, o consumidor final, que está lá no posto, o mercado empresarial, o mercado residencial, ou seja, um conjunto amplo de agentes econômicos, que uma parte deles está acreditando numa falácia que a privatização, por si só, vai reduzir preço e vai aumentar a eficiência da distribuição e aumentar a competitividade. claramente não existe hoje nenhum estudo técnico, e aí eu vou fazer um argumento forte, eu li duas vezes o parecer do CAD sobre esse processo da privação da Petrobras. Os argumentos utilizados são para uma estrutura produtiva equivalente à norte-americana, supondo que vamos ter uma enxurrada de investimentos em infraestrutura que irá aumentar a competitividade entre as refinarias. eu fiquei me perguntando porque isso não tem nenhum processo em curso de estimativas que permita verificar uma ampliação de dutos terminais que permitam uma competitividade entre as refinarias privatizadas. E por que eu estou falando isso? Porque isso reforça a ideia de que a gente está transitando para o monopólio público para o monopólio privado e com seus efeitos muito complicados para a cadeia. Não por acaso isso vai afetar caminhoneiros, não por acaso isso vai afetar postos, não por acaso isso vai afetar distribuidores. Nesse panorama a gente tem um mercado em que em termos de vendas nacionais 2,3 milhões de barris por dia. A gente tem 17 refinarias, 51 plantas de biodiesel, 382 usinas de etanol, o Brasil é o sétimo maior consumidor de derivados do mundo. Você tem um cenário, uma configuração e que no período desde 2015 para cá tem uma estratégia deliberada da Petrobras de reduzir o seu nível de utilização. Aqui você tem uma mudança na gestão estratégica da Petrobras que está sentada em dois pilares. Primeiro pilar, política de preço. É um alinhamento completo com preço internacional. E essa política de preço leva a um preço de maximização. Na verdade, talvez na primeira vez da história apareciam os conselheiros do CAD, um ex-conselheiro do CAD, inclusive, que escreveu um artigo antes até desse processo contra a Petrobras, mostrando que, inclusive, todo o parecer do CAD foi para rebater esse artigo desse conselheiro, que é o seguinte. Hoje, a Petrobras, principalmente a partir de 2016 com a gestão parente, a Petrobras opera com a política de preço, com preço de monopólio. E que isso significa o quê? Maximizar o ganho da empresa e reduzir os ganhos para os consumidores. Hoje, a Petrobras já opera com preço de monopólio. Na linguagem da economia, o que significa isso? A empresa trabalha com nível de utilização mais baixo, reforçando o quê? um preço de venda mais caro. Isso por quê? Porque você adotou uma gestão a partir de 2016 que a maximização do lucro está associada à ideia da perna apenas privada da Petrobras. E o lado público, porque essa que é a questão, qualquer empresa estatal aqui, em qualquer lugar do mundo, ela tem uma característica bifronte. Ao mesmo tempo, ela é uma empresa privada e, ao mesmo tempo, é uma empresa pública. Ela é uma empresa privada e ela tem que acumular para garantir os investimentos, mas ela também tem um papel social em investimentos e indutor. Nesse sentido, você tem, desde 2015, uma política de preços de alinhamento internacional, que isso implicou uma forte redução do nível de utilização das refinarias e que isso gerou um aumento forte da importação de derivados. Essa é a característica marcante nesse período. E, nesse contexto, eu queria ressaltar aqui a questão do refino. A gente tem uma estrutura de refino que foi construída, que é importantíssimo. Tanto as refinarias e o que está sendo privatizado não é a refinaria em si. O que está sendo privatizado é o mercado regional. Ele está sendo privatizado a refinaria, os dutos, a infraestrutura, os terminais. Refinarias que foram construídas para minimizar despesas. Ou seja, a Petrobras, enquanto empresa estatal, para minimizar despesas, o que ela fez? Ela construiu estrutura física e eu queria mostrar aqui a estrutura logística, que é formada para configurar estruturas regionais específicas. Se a gente olha, por exemplo, o que é estrutura de dutos brasileiro e norte-americano, é uma diferença enorme. Por que lá? Porque lá, historicamente, foi configurado a partir o IERG, toda a discussão da indústria de petróleo norte-americano, foi construída a partir de uma malha de dutos enormes e isso cria uma concorrência competitividade entre refinarias. O que não acontece na nossa estrutura, porque historicamente a gente foi montado para minimizar custos e alguém pode me perguntar assim, mas Eduardo, então não vale a pena aumentar investimento nesses dutos? Aí, minha pergunta é, por quê e qual é a vantagem econômica de quem vai aumentar esse tipo de investimento? Não tem sentido econômico você aumentar essa infraestrutura, porque a gente não tem escala para isso, a gente está falando de um mercado de venda de venda norte-americana numa escala cinco vezes maior do que a brasileira. Então, você tem uma estrutura física, uma estrutura de dutos que leva a uma configuração de mercados regionais. O que está sendo vendido, pessoal, não é a refinaria, apenas em si, mas é o mercado regional, que tem um valor muito maior do que a estrutura física, e porque eu quero ressaltar isso, eu vou avançar aqui um pouco, mas eu vou ir para um resultado que tem a ver com aquela matéria do valor, que a gente já do Inep falava isso há quase dois anos, mas reverberou na grande imprensa no valor, um estudo da PUC-Rio, também suspeito para falar essa discussão que é a favor da privatização, estrito senso ou não, pelo contrário, eles estão aqui mostrando a questão da competitividade, e eles apresentaram isso no Ministério de Minas e Energia e chegaram à seguinte conclusão, a Refap, no Rio Grande do Sul, há uma probabilidade enorme, elevada, de se tornar um monopólio regional com a venda, isso analisando a infraestrutura física, marítima, rodoviária, duto, ferrovias e capacidade, ou seja, quais são os potenciais concorrentes, a Repar, moderado, a Regap, Minas Gerais, elevado, a Rilan, elevado, a Rineste, moderado, por causa da possibilidade de certa concorrência com os terminais marítimos, e a Reimã, elevado, o que mostra essa pesquisa claramente, você vai transitar de um monopólio público para um monopólio privado e com todos seus impactos nesse processo. E eu queria alertar uma coisa aqui que a gente do Inep já está há muito tempo destacando, essa pesquisa não levou em conta uma possibilidade, e ela destaca isso, com essa possibilidade, a redução do refino nacional, caso alguma companhia trading adquira alguma das unidades de refino e opte por encerrar a produção utilizando a infraestrutura como central de blend, como único objetivo terminal logístico, porque isso é possível, é possível que um grande trading compre essa infraestrutura e funcione não como refino, mas como um mecanismo de comercialização. Por quê? Porque o que está sendo vendido principalmente é o mercado regional. E aí, o Jean Potter está muito claramente, você não tem uma regulação pronta, se você agora atribua nova regulação que especifique essa venda, sim, as empresas vão entrar privadas na justiça e provavelmente a justiça vão dar ganho de causa. E vão dar... Você está vendendo por um preço relativamente mais barato, você não está levando em conta o mercado específico e elas ainda vão ganhar porque vai ter mudança regulatória durante o setor. A fala da superintendente da ANP é impressionante, ela diz assim, não temos capacidade de regular hoje, ela admite isso. isso é muito marcante, eu já estou quase passando do meu tempo, mas o que o processo significa? O novo papel da Petrobras nessa configuração é uma promoção de política de preço, maximização das margens, a não garantia integral do abastecimento, essa configuração a gente já avança, se a gente olhar a Petrobras de 15 a 19, já vendeu mais de 40 bilhões de dólares de ativo e seus efeitos na distribuição, a BR distribuidora, na TAG, nos poços de águas rasas, nos poços em terra, e eu queria ressaltar uma coisa, para fechar a minha fala, se a gente pensa em termos de competitividade, em termos de benefícios para o consumidor, é uma falácia achar que existe hoje uma tendência de queda de preço nos derivados com a privatização, pelo contrário, a tendência é de aumento, a Petrobras hoje já opera com preço de monopólio, e se você ainda transforma um monopólio privado, a tendência é que a concorrência é muito pequena, o outro elemento que eu queria destacar, em termos de eficiência econômica, eficiência econômica, qualquer grande empresa petrolífera hoje do mundo tem ampliado o seu processo na cadeia produtiva de integração vertical, isso é uma estratégia de qualquer grande empresa petroleira, e a Petrobras hoje está fazendo o caminho inverso das empresas petroleiras, que é o quê? Fatiar o seu negócio, a própria pandemia, a própria queda dos preços dos derivados do petróleo hoje, mostrou que uma parte do lucro da Petrobras hoje veio das refinarias que estão colocadas à venda com a exportação de óleo bunker, ou seja, como você tem, com a queda o preço do petróleo não é um preço simples commodities, ele é afetado de óleo politicamente, e quando o preço do petróleo cai, o preço dos derivados cai em uma proporção menor, então isso garante a rentabilidade, isso a economia da energia, nos seus estudos nos últimos 100 anos, se você pensar, argumenta que não é político, é técnico, a integração vertical reduz riscos do negócio, ou seja, enquanto o negócio da Petrobras, isso também é temerário, pode até garantir lucratividade no curto prazo hoje, o ROC, o ROC, ou seja, a rentabilidade nos ativos, mas isso no médio prazo aumenta os riscos do negócio, isso qualquer petroleira do mundo, nesse sentido, e mais ainda, todos os petroleiros estão fazendo ampliação, inclusive, para a energia límpada, a Petrobras está vendendo eólica, está vendendo eólica, isso é impressionante, a gente está indo na contramão, o que é na contramão das estratégias das grandes petroleiras internacionais, a gente não está indo numa lógica, se você pensar, da competitividade regulatória liberal dos anos 90, o que a gente está fazendo é vendendo na bacia das almas, dando o argumento retórico que, supostamente, vai aumentar a eficiência e vai aumentar a competitividade, vai reduzir preços, isso não tem nenhuma comprovação técnica, e eu posso dizer que aquele relatório do CAD é alguma coisa inimaginável, eu tenho um colega que é professor do FRJ, também já foi diretor do CAD, e ele falou, Eduardo, esse relatório é um negócio inimaginável, aquele relatório como foi construído do CAD, para justificar a venda do refino, que, na verdade, era a proposta da Petrobras. Eu passei já quatro minutos, eu encerro por aqui, mas fico aberto para os debates e para discussões que a gente possa realizar, e alguns dados que depois eu passo a apresentação para vocês, mas é impressionante, inclusive, o que está colocado agora como fase vinculante para o desinvestimento. Além do refino, gás petro, as eólicas, a eólica que seria a estratégia na transição, campos de águas profundas, campos terrestres, isso, na verdade, a frase do Salles, as pessoas acharam que era na questão ambiental, só não, isso é a estratégia desse atual governo, ao ponto que a Miriam Leitão, que é declaradamente privatista, faz uma coluna no jornal O Globo dizendo que a privatização do refino não pode ser feita da forma como está sendo feita, ou seja, até os liberais que enxergam na privatização, olhem o que está sendo feito, vai gerar distorções, aumentos de preço, e eu vou arriscar e vou falar de forma muito perempitória e forte, o que a gente está vendo não é uma estratégia nem de desenvolvimento neoliberal, o que a gente está vendo na minha avaliação é um botinho. Perfeito, professor Eduardo, exatamente isso, a lógica, a única lógica parece ser a da lucratividade para pagar bônus dos diretores, portanto, os únicos poucos interessados nessa movimentação não são nem os capitalistas, privatistas, neoliberais que querem mercado competitivo, nem a esquerda, nem nós, progressistas, que queremos uma Petrobras forte que influencia nos estados, nos municípios e compensa a desigualdade do país. É exatamente um grupo pequeno que provavelmente vai ganhar com um lucro eventual que vai dar a venda de ativos desse, mesmo na bacia das almas, claro, vendendo a casa você tem lucro eventual, mas depois você passa a pagar aluguel ou morar na rua, esse que é o problema. Eu queria abrir a palavra rapidamente para o Wagner, Wagner Arthur Cabral é o secretário, o secretário executivo da nossa frente, ele que nos ajuda no dia a dia, eu queria que todos conhecessem o Wagner e também que o Wagner fizesse a apresentação rapidamente do material da campanha, das marcas que a gente preparou, juntamente com a FUP, com o pessoal que nos ajuda em geral, e do que é a própria frente, a estrutura que ela tem, o nosso site, essas informações que nós temos lá. Wagner, por favor, se quiser pegar a palavra aí rapidamente, só para dar esse geral aí da campanha. Muito obrigado, senador, parlamentares, representantes, é um prazer conversar com vocês, depois a gente vai dialogar mais adiante, alguns já tem meu contato, outros vão ter, a gente está iniciando um processo muito importante que é planeado pelo senador Jean-Paul de interlocução, que a gente precisa conversar mais e conversar melhor. após a apresentação excelente do professor Eduardo, acho que é importante no nosso debate em diante, começar a ponderar sobre como transformar o que está claramente, tecnicamente assentado como realidade num discurso que a gente vai passar para a ponta, para os estados de onde nós viemos e com quem a gente precisa, para quem a gente precisa comunicar o impacto dessa operação de saída da Petrobras. aí eu recordo, como o senador já mencionou, que nós temos alguns materiais elaborados e eles serão compartilhados na página da Frente Petrobras, ok? E nós temos também algumas atividades que nós queremos propor que sejam realizadas, ok? Lembrando que o que a gente está falando aqui não é uma ideia de que a Frente Parlamentar da Petrobras vai ter uma fórmula única, mas apenas de um convite que cada sindicato, cada região, cada grupo político tente desenvolver a forma de mobilizar pessoas. Isso, para nós, acho que é a mensagem realmente essencial a ser passada. De partida, eu recordo que o senador já apresentou na semana passada, na última reunião, que foi elaborado aqui uma série de materiais visuais, certo? Com simbologia referente aos vários estados, ok? E também a regiões que são as principais áreas de atuação da Petrobras, ok? Esse material está à disposição e nós, mais do que convidando, estimulando, estimulamos que ele seja utilizado nas comunicações das suas organizações daqui em diante, certo? E também a gente está à disposição para, caso haja uma demanda para um material específico de divulgação, um material específico de estudo, a gente pode conversar com o professor Eduardo, o pessoal do INEP é sempre muito parceiro, outros estudos de pesquisa e tentar atender as demandas de vocês. Mas é muito importante que vocês pensem na realidade local o que é necessário a ser suplementado para daí a gente passar adiante. A gente tem que ir, de fato, para a próxima etapa. E aí eu apresento a vocês o que a gente conversou um pouco dentro da Frente, lembrando que a Frente possui vários órgãos, a gente pretende ter uma reunião da Assembleia Geral, que é os parlamentares, mas a sociedade civil, todas juntas, se possível, ainda em setembro. Mas como a gente está realmente movido pela urgência dos atos recentes da Petrobras, a gente está ainda engatinhando para avançar nossas atividades. E o que a gente acha que é importante, e aí a proposta está posta aqui aos senhores parlamentares e participantes aqui da reunião, de atividades que nós consideramos que seriam úteis para serem realizadas a seguir. Quais seriam elas? Primeiro, identificar cidades e regiões com presença da Petrobras na sua área de atuação, no seu estado, no seu município, listar as principais lideranças políticas locais para poder fazer esse diálogo e aí traduzir um pouco do jargão técnico para o impacto real na vida das pessoas, certo? E bem como lideranças econômicas e outras da sociedade civil. A gente precisa ser a gente disposta a dialogar conosco e para quem a gente possa realizar reuniões, seminários específicos para mobilizar essas pessoas. Como o professor Eduardo ressaltou, a população não está ciente. A gente precisa descobrir novos caminhos para comunicar com eles. E aí, a nossa proposta aqui é que a gente comece uma dinâmica dialógica. Vocês se voluntariem em suas regiões para poder começar a fazer eventos desse tipo e retornem para nós com os seus resultados. E aí, o que deu certo? O que não deu certo? são as ferramentas de comunicação que foram bem-sucedidas porque só assim a gente vai conseguir quebrar esse bloqueio de diálogo com a sociedade. A gente precisa fidelizar um público que ainda não está ciente do risco que vai enfrentar. E não entendemos qualquer pessoa mais capacitada do que vocês, do contato que vocês têm com a sociedade em geral para poder nos ajudar a abrir portas. a ideia toda é de fato abrir portas e tentar alcançar novos públicos. Bom, eu vou compartilhar essa apresentação aqui, assim como todo o resto do material estará disponível no site da Frente Petrobras. Eu vou colocar agora o link aqui no chat, certo? e acho que por hora é só. Se eu pudesse resumir a mensagem que a gente tem discutido no âmbito da frente da campanha Petrobras Fica é que se for depender só de nós a gente não vai conseguir mobilizar a população. A gente precisa de fato conquistar novos aliados nessa discussão, ok? Senador, acho que por hora é só. Posso começar a lista de oradores? Pois não, só dizer que quando você falou aí me ocorreu um encaminhamento que eu já vou propor aqui de cara para o final que a Frente vai elaborar uma apresentação base, viu professor e o pessoal do INEP? Vamos preparar uma apresentação base para todos nós podermos usar nesses lugares. Uma apresentação mais simples, mais enxuta na linguagem simples o que está acontecendo, quais são os dilemas que a gente está vivendo nessa coisa do papel da Petrobras, da sociedade, alguns dados e tudo para apoiar e contextualizar a abertura de diálogo em todos os lugares. Aí a gente disponibiliza, quem quiser no seu estado, no seu município, etc., pode usar aquela apresentação inicial para começar, para dar o começo do diálogo. E outra coisa é pedir a todos que, quando forem marcando, capilarizando suas atividades, vão informando sempre ao Wagner e à frente para que a gente possa não só saber se os contatos estão progredindo, mas também como está acontecendo e até para divulgar a agenda, para nós divulgarmos nacionalmente que está havendo aquela mobilização ou aquela reunião com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, sindicatos de outros setores, artistas, como eu disse, toda sociedade que é beneficiada sem perceber, porque há tantas décadas já que as pessoas não percebem que a Petrobras está presente na nossa vida independente de qualquer profissão que a gente tenha. Então, a gente tem que fazer isso acontecer. e, além do mais, como eu disse, governadores, chefes políticos dos lugares serem constrangidos a pensar será que eu vou ser o cara que vai deixar a Petrobras embora do meu estado ou do meu município? Eu vou ser marcado por isso? Não, eu vou fazer algum tipo de ação para evitar isso. É isso. Podemos abrir as inscrições que todos devem estar ansiosos para falar, não sei quantas inscrições temos. É, senador, a lista, eu estou sempre atualizando no chat mais uma vez, podem levantar a mão ou colocar aqui no chat e eu vou atualizando, certo? Tenho certeza que o Rogério e o Bongás devem estar aí se coçando para falar. Certamente. Peço que, por favor, se inscrevam, eu vou colocando aqui na lista e vamos tentar respeitar o tempo para ouvir todos os interessados, quem sabe até fazer mais de uma rodada de fala. Isso, isso, pronto. Você só avisa aí que a pessoa perde noção do tempo, aí você só dá aquele avisinho de três minutos e a pessoa perde. Tudo bem, tranquilo. deputado Rogério, por gentileza. Obrigado, Wagner. Primeiro, deixa eu parabenizar nosso senador Jean Paul pelo belo trabalho que vem fazendo na frente, viu, senador? Ordenando, fazendo com que as pessoas se mobilizem, porque é um crime que estão cometendo, mais um, né? Mais um crime contra o Brasil desse governo reacionário e fascistóide do Bolsonaro. E o senador tem tido um papel fundamental de unificar não só a oposição, mas todos os nacionalistas, os democratas que não querem ver o Brasil entregue ao capital financeiro internacional desta forma que vem sendo feito. Então, parabenizado pelo trabalho, também ao Wagner, né, que está coordenando. Vou precisar do contato do Wagner, nós temos muita coisa aqui em Minas que eu vou passar para vocês, que nós combinamos ontem, numa reunião que o Sindicato dos Petroleiros me convidou, junto com o Eder Melo, que está aqui conosco, e nós tiramos já algumas tarefas, eu como sou professor chamo de dever de casa, eu quero passar aqui para vocês. Mas me permitam só antes de entrar nas propostas concretas, são duas propostas e um pedido de informação que eu preciso fazer, eu concordo com o que o senador tem dito, eles estão vendendo, e o que o professor, agradecer o professor Eduardo Costa Pinto também pela análise, se ele puder nos passar também no Zap, da frente, a exposição dele nos ajuda também, mas o que estão fazendo é vender a Petrobras fatiada na bacia das almas, eu gostei desse termo, que é exatamente o que querem fazer. Mas veja bem, o governo Bolsonaro fala agora e tem eco junto à mesa do Senado, à mesa da Câmara, na tal reforma tributária. Quando você analisa a reforma tributária, ela não existe enquanto reforma, ela é uma junção de impostos, mas ela não existe enquanto reforma porque ela não vai no âmago da questão, que era refazer a tributação no Brasil para que você aumentasse a arrecadação de impostos a partir dos muito ricos, dos milionários, das grandes fortunas. Como eles não querem taxar estes, eles vão fazer uma mentira de reforma tributária que vai continuar onerando o povo e o pior, como não resolve pela via de uma reforma para dividir renda no Brasil e potencializar o Estado para que ele ofereça melhores condições de educação, saúde, saneamento, etc., que não é o que eles querem, o que eles fazem? Eles já projetam outras reformas para a frente antipovo. Uma delas é a reforma administrativa que eles estão anunciando, que vai liquidar com o Estado, com o serviço público para o Brasil. A outra é a privataria, é a venda na bacia das almas, porque, sem recursos e sem nada, resta-lhes isso. E uma terceira que é, de novo, reforma trabalhista para julgar nas costas dos trabalhadores o ônus, de novo, da crise econômica profunda do sistema neoliberal em curso no Brasil e que piora com a pandemia, que, aliás, hoje ou amanhã vão completar 100 mil mortos e o presidente da República diz que é vida que segue, toca a vida. Ele não toca a vida, ele só toca a morte. E já anuncia para a frente, portanto, a privataria em duas reformas antipopulares, a administrativa e a trabalhista, de novo, porque, na reforma tributária, ele não tem solução. Então, eu acho que as privatizações estão neste contexto, é simplesmente venda. É para recolher algum dinheirinho, agora, para colocar aí para a dívida pública, para a dívida orçamentária, é só para isso que levará o Brasil a um verdadeiro caos. Pois bem, então, eu queria, com isso, fazer aqui, primeiro, uma proposta para a frente. Eu faço parte, também, da frente em defesa do serviço público e estou coordenando o núcleo de trabalho e administração pública do PT na Câmara. e nós estamos para realizar um grande seminário, um ato que faça a defesa do serviço e das empresas públicas brasileiras. Então, eu queria a participação, propor a participação da frente em defesa da Petrobras também neste grande evento que nós vamos fazer, porque é preciso juntar essas duas coisas. A reforma administrativa e a privataria são filhos da mesma origem antipopular e neoliberal desse governo. Então, esse é o primeiro. Nós vamos fechar uma proposta na segunda-feira, às 14 horas, gostaria que o Wagner pudesse representar, se o senador pudesse ir, vai ser para fechar a nossa proposta. A segunda questão é que nós discutimos ontem, o Eder depois pode complementar, algumas ações aqui para Minas Gerais. e eu já entrei em contato com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus. E o Agostinho está topando fazer um grande evento via Assembleia Legislativa e nós vamos convidar o Ministério Público, além dos petroleiros, que evidentemente estiveram conosco, mas prefeitos. O governador também vamos convidar, embora ele seja da linha do novo, mas ele tem que ficar constrangido. Se sair daqui a Regap e a Darcy Ribeiro, lá de Montes Claros, que nós temos aqui, uma usina de biocombustível também para ser privatizada, será um vexame para esse governador. Então, nós temos que constranger. Então, a ideia é chamá-lo à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, FIENG. Então, eu vou fazer essa parceria com a Assembleia Legislativa. Pedir ao senador João Paulo que possa me ajudar junto com o senador Anastasia, que me parece o senador que está mais propenso a essa atividade conosco. Seria muito importante que ele participasse conosco nesse processo. E, a partir daí, nós, então, envolveríamos todo esse processo que o Wagner colocou. Em todos esses setores, aqui em Minas Gerais, nós vamos fazer esse levantamento todo. Nós temos já uma reunião da Frente Brasil Popular, né, Éder? Dia 11, às 18h30, eu vou participar, peço a permissão para falar em nome da frente, aqui, para expor, né, essas questões aqui que vocês colocaram, e, evidentemente, estão todos convidados. Então, essa é a segunda proposta que eu queria fazer. E, por fim, solicitar a informação do Jean Paul como que andam as perspectivas das negociações junto, do julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal. o Lewandowski acabou colocando o sorteio e ficou para o Toffoli. Quais são as perspectivas, que ações nós podemos fazer também para tentar um eliminar que suspenda para a gente ganhar fôlego para impedir esse verdadeiro absurdo que estão fazendo com o Brasil. Então, muito obrigado, sempre na luta, estamos juntos. Muito obrigado, deputado. Excelente, Rogério. Rapidamente, Éder, rapidinho, Éder, podia responder a última pergunta que é importante esse ponto do STF, onde é que está isso, e dizer ao Rogério que estamos dentro dessa questão de chamar os senadores para a Assembleia Legislativa de Minas, inclusive, se quiser, eu participo também, chamo o nosso colega Anastasia, chamo o nosso colega Rodrigo, Carlos e Ana, tenho um bom relacionamento com eles, para naquela política de ouvir, bem ouvir pelo menos, para você conhecer a situação grave que ela é, independente do lado que você esteja. Éder, rapidinho aí, só sobre o STF. Então, a partir da iniciativa jurídica que o Congresso fez em relação à DI-5624, o ministro relatou, o ministro Toffler, aliás, durante o recesso do Supremo, o ministro Toffler aguardou até o final do recesso e repassou para o ministro relator da 5-624. O Lewandowski entendeu, de uma forma rigorosa, a leitura dessa questão, ele entendeu que era uma reclamação, essa reclamação necessita um novo relator, foi enviada para o Toffler, e agora o presidente, que poderia ser o relator, refez e deve estar distribuindo para o novo relator. Então, deve sair hoje ou até segunda-feira um novo relator dessa reclamação. Então, acho que a gente deve esperar isso para organizar um processo de despacho com esse novo relator. Muito obrigado. Perfeito. Próximo aí, Wagner. Deputado Bongás, por gentileza. Eu quero também saudar o Wagner, que está na coordenação, o Jean-Paul também, que nem o deputado Rogério. Rogério, um grande abraço. Estamos juntos nas nossas frentes de resistência, fora Bolsonaro, porque, no fundo, é a política toda que ele está tocando nesse desmonte no Brasil, a destruição no Brasil. Eu tenho dito já que os gafanhotos é para vir para as avoras do Rio Grande do Sul agora, que é uma gafanhotagem, é uma destruição plena de crimes que ele está cometendo. Então, Jean-Paul também, nos conversamos bastante essa semana, que bom a gente fazer esse evento aqui para disparar as atividades nos estados. Eu acho que isso é estratégico hoje. Nós lançamos Petrobras FICA em nível nacional e agora nós vamos nos estados. Eu já quero dar um informe que eu já falei com o nosso colega Pepe Vargas, no Rio Grande do Sul, ele coordena na Assembleia Legislativa à frente em defesa da Refap aqui do Rio Grande do Sul. Já falei com a turma da Cindy Petro aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos também para organizar, similarmente, o que vocês querem fazer lá em Minas, Rogério e Bahia, também está organizando, um evento no Estado, comprometer governo, senadores, então, lideranças, enfim. Então, acho que esse é um tema importante. Eu queria, esse é o primeiro informe. Segundo, Eduardo, eu quero, esse estudo, eu acho que isso é um encaminhamento muito importante para hoje. Isso é uma novidade, vamos assim, isso foi pouco divulgado. Esse estudo que foi feito pela PUC do Rio de Janeiro, eu depois eu quero ligar para ti para falar pessoalmente contigo, Eduardo, porque isso é muito importante. Nós estamos com um monopólio regional. Então, já que esse governo é fake, esse governo é falso e mentiroso, o que que eles dizem? vai diminuir preço para o consumidor, vai dar eficiência, vai atrair investidores. Isso tudo é falso. Essa lourota, gente, eles falaram em todas as reformas que foram feitas no Brasil e nada disso aconteceu, nem emprego, nem economia, nem atração de investidor. Então, isso tudo é falso. E esse estudo, eu acho que nós podemos, com esse estudo, poder mostrar que, e aí eu pego alguns aspectos. Primeiro, vai aumentar o custo para o consumidor por causa dessa desorganização do sistema. Lembrem sempre da famosa questão do poço ao posto. É um sistema organizado, é uma destruição do sistema de petróleo e gás que nós estamos fazendo no Brasil. Então, acho que esse é o tema importante. Então, esse estudo, se nós for apresentar, nós vamos contrapor as falácias deles. Primeiro, que pode ter preço mais caro para o consumidor. Então, acho que isso é forte. Nós temos que falar isso claramente. Vai aumentar o preço da gasolina. Vai aumentar o preço do gás. Vai aumentar o preço do diesel. E aqui eu queria levar um tema para o tema da agricultura. Você sabe que eu sempre trabalho muito esse aspecto. Não se faz agricultura no país sem combustível. Não se faz. Então, se nós queremos furar o nosso bloqueio da bolha que nós estamos, este é um aliado que nós temos que procurar. a agricultura desse país, o setor de transportes. Então, eu quero localizar, Eduardo, junto com esse estudo, que acho que você vai ser convidado para fazer a apresentação desse estudo no Rio Grande do Sul, para a gente poder mostrar essa consequência. O terceiro elemento, e aí, Rogério, eu uso muito esse exemplo de Brumadinho. se não tivesse privatizado a Vale do Rio Doce, será que o Brumadinho teria disparado do jeito como criou essa catástrofe de mortes humanas e destruição ambiental? Eu confio que não, porque uma empresa pública talvez teria zelado pelo meio ambiente, pela natureza. Então, vamos avisar, assim como eu vi outro dia um companheiro falar que ao entregar na Amazônia, como é que chama? Acho que é Urucu, que é a exploração no meio da Amazônia, ao privatizar, a Amazônia está comprometida, porque hoje boa parte do investimento que a Petrobras faz é na preservação da Amazônia. Agora, se for entregue, não vão cuidar, como não cuidaram do Brumadinho. Então, acho que esse é um tema ambiental que está tão presente também que nós temos que usar. Então, eu queria, encerrando minha fala, dizer que hoje nós estamos lançando Fica a Petrobras, a Petrobras fica em nível nacional, vamos fazer nos nossos estados, vamos avançar nesses estudos, vamos mostrar para as pessoas que se a gente não disser vai aumentar o preço, vai menosprezar, vai ser, é passar boiada, né, gente? E daí? Vai morrer mais alguns, vai poluir mais uns rios, vai queimar mais uns matos, entende? E daí? Entendeu? Esse desleixo generalizado. Então, eu acho que é uma hora oportuna, eu me sinto também desafiado. Essa hora, nós que estamos na frente, né, Jean-Paul, Rogério, é desafiados, eu sei que a Natália Benilídez também está junto já conosco aqui, nós estamos desafiados a, junto com as entidades, extrapolar isso, poder mostrar para a sociedade para segurar. Nós precisamos segurar. E aí sim, está a ação do Supremo Tribunal Federal, está essa ação no CAD, que é um absurdo, esse acordo que foi construído junto com a Petrobras. Nós temos que segurar as refinarias hoje, gente. Nós temos que ressegurar as nossas refinarias. Então, um abraço grande a esse encaminhamento que eu queria fazer no sentido de contrapor as falácias e nós temos, acho que, argumentos para colocar hoje usando esse tema ambiental, o tema do preço e a destruição do sistema. O sistema destruído, depois não se recupera mais, gente. Esse é, infelizmente, a dor e o crime que esses caras estão cometendo. Um grande abraço, estamos juntos, parabéns a todos aí. Muito obrigado, deputado. Bom, Gás, eu queria agradecer ao Bom Gás especificamente essa semana pelo apoio que ele me deu, pela experiência que ele me passou também, porque em algumas coisas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o funcionamento, por exemplo, dessa questão de convocar as pessoas, convocar os parlamentares, principalmente em relação à Câmara. Então, o Bom Gás tem me ajudado bastante aqui, é um construtor dessa frente e tem gente do ano passado, a Ideli, Eva, lá do gabinete de Jacques Wagner, muita gente, e claro, o Inep, o Éder aí, o Efraim, muita gente aí, e claro, todas as pessoas da FUP, a FNP, enfim, todos que estão conosco aí nessa batalha desde o ano passado, salientando essa questão estratégica de ganhar tempo, Bom Gás. Agora, a questão é esclarecer a sociedade sobre os riscos desses movimentos e ganhar o tempo, porque esse tempo não é uma guerra, não é para ganhar estrategicamente nem para sabotar o governo de ninguém, não, é porque as análises não estão completas, não finalizaram, não se analisou o impacto de cada venda de refinaria, por exemplo, em cada mercado, área de influência, e em cada produto. Refino não é um mercado, como eu disse, refino não é mercado, o mercado é de gás de cozinha, por exemplo, é totalmente diferente de gasolina, asfalto é totalmente diferente de óleo básico para lubrificante, que haver querosene de aviação totalmente diferente de diesel, mercados totalmente diferentes, com agentes para baixo, ajusantes, completamente diferentes também. Não é à toa, só para encerrar, que o Brasil Com foi quem contratou a PUC Rio para fazer esse estudo aí, que se refere apenas a automotivo, diesel e gasolina, que dirá os outros produtos. Se nesse mercado já está se dizendo que vai haver um monopólio privado incontrolável em cada área de influência de cada refinaria, para diesel e gasolina, imagine para os outros mercados. Então, cada um desses mercados são oito, dez produtos disponíveis, derivados de petróleo, derivados da atividade de refino, e que resulta um mercado de cada produto. Então, na verdade, o que a gente quer é ganhar tempo para isso, para poder analisar direito, criar as regras, e até para o neoliberal isso deve ser um dever, até para quem quer vender, até para quem preconiza competição, atenção presidente de federação, de indústrias, atenção presidente dos movimentos do agronegócio, isso vai bater aí no agronegócio. O diesel liberado, preço em dólar com a oscilação internacional, na hora que tiver um pipoco lá fora de um doido desse aí, resolver entrar em guerra de um país contra o outro, ou tiver um furacão lá no Golfo do México destruído por três plataformas, vai bater no agro brasileiro sem nenhuma proteção, porque um país autosuficiente em petróleo não vai valer de nada, e a gente chegou a autosuficiência para nada, porque para efeito de preço interno nós somos o Japão, que não produz uma gota de óleo. Então, essa realidade tem que bater lá no empresário, no pequeno empresário, no trabalhador de outros setores, no artista, como eu disse, no ambientalista, todos que são beneficiados pela capilaridade e pelos benefícios de ter uma estatal de petróleo que se preocupa com o abastecimento do país e não com o lucro meramente dos seus acionistas minoritários. Mas passamos aí à próxima. Obrigado, senador. Deputada Natália Bonavides, por gentileza. Obrigada, meu amigo Wagner, Arthur. Passar aquela pergunta típica da... Vocês estão me escutando, estão me vendo? Acho que sim, né? Tudo bem, Natália. Está tudo certo. Obrigada. Queria parabenizar aqui pela iniciativa dessa reunião, deixar um grande abraço no meu amigo senador Jean Paul, nos meus amigos deputados que falaram aqui antes de mim, o Bongás e o Rogério, e deixar uma saudação muito especial para as federações e para os sindicatos que estão aqui presentes. Não, me inscrevi para compartilhar uma ideia muito rapidamente. Nós vimos, nós passamos recentemente no Congresso por um processo muito interessante de mobilização ao buscar aprovar a lei que ficou chamada de Blanc, que foi a lei de emergência para o setor cultural. E no processo de mobilização para aprovação dessa lei, eu acho que teve uma experiência que pode nos ajudar muito, né? E já que nós continuamos nesse modo de funcionamento remoto do Congresso, que pode nos inspirar um pouco nas atividades, no ciclo de debate que a gente vai ter que travar para trazer mais gente para o nosso lado, para mobilizar principalmente os municípios que vão ser atingidos. E no processo de mobilização para aprovação dessa lei, teve alguns ciclos de discussão que foi disparado mesmo em todos os estados, em cada estado teve casos de debate, inclusive em alguns estados acontecendo com o município, não só com setores interessados, com a população que trabalhava nessa área, mas com os secretários municipais de cultura. e eu acho que isso foi uma coisa que deu uma força muito importante para a aprovação do projeto de lei. Foi uma mobilização de formiguinha mesmo, chegando, se capilarizando mesmo, que foi feita ao longo de algumas semanas e que talvez pudesse servir de inspiração para essas tarefas que a gente vai ter nessas próximas semanas. de os estados que a gente conseguir ter representação de parlamentares aqui na nossa frente, fazer essa rodada de... Isso está, acho, completamente afinado com o plano de trabalhos que já foi mencionado, para a gente poder fazer rodadas com os municípios, como foi feito no processo da Léo de Blanche. Então, eu queria, Jan, só dizer que a gente está junto nessa luta, ainda mais de forma muito especial, eu e você, ainda mais, que somos no mesmo estado e um dos estados que está sendo mesmo fortemente atingidos pela tentativa de retirada mesmo da Petrobras. E eu queria finalizar dizendo, assim, que a nossa luta em defesa da Petrobras não tem como ela escapar da conjuntura, não tem como ela escapar das nossas outras tarefas políticas principais nesse momento, porque, por mais que a gente tome todas as medidas agora, a gente sabe que, enquanto esse governo for o governo, a Petrobras vai estar em ameaça, a Petrobras vai estar sob risco e a tentativa de destruição da soberania nacional e dos direitos sociais da nossa população passa, segundo esse governo, também pela destruição da Petrobras. Então, que a nossa luta em defesa desse patrimônio do nosso país também se some à luta na denúncia desse governo genocida e na luta para pôr fim a ele, porque nós sabemos que a Petrobras só vai estar em risco quando a gente não tiver mais em curso no Brasil esse projeto de destruição. Deixo aqui meu abraço aos companheiros, às companheiras presentes e muito obrigada pelo tempo, senador. Muito obrigado, deputada. Eduarda Henrique, por favor. Bom dia a todos presentes, deputados, senador, colegas petroleiros aí, pessoal da FUP, trazer a saudação aqui da FNP, da Federação Nacional de Petroleiros, dizer que a gente está aí na, imbuído aí dessa missão de impedir a destruição, o esportejamento da Petrobras e a venda dos pedaços a preço de banana, que é o que está acontecendo hoje. Queria também na qualidade do membro da Executiva Nacional da CSP com lutas, dizer que a gente também, a central, vai estar nessa briga, a gente vem articulando aí esse espaço parlamentar e, obviamente, também o espaço da mobilização nas lutas do dia a dia. Essa questão de refinarias, como foi apresentado o estudo aí, parabéns aí ao professor Eduardo pela apresentação, pelo estudo apresentado, é justamente isso, o que a gente vem falando, que é uma questão de um mercado regional que, inclusive, pode servir para os caras comprarem e fecharem a refinaria. A gente vira exatamente um importador de derivados. Isso é o projeto final que pode estar colocado aí no curto prazo. a FNP também contratou alguns estudos, em especial sobre Sergipe, Alagoas, sobre Urucu, sobre a questão do gás, a gente vai disponibilizar também aí para frente, para servir também como um subsídio para, deve estar aí na próxima semana publicando isso, e dizer que, obviamente, justamente como foi colocado aqui, não é uma questão só das refinarias, estão vendendo e esvaziando regiões inteiras do país. Nesse sentido, essa iniciativa aqui é completamente importante, ganhar a sociedade, constranger os governantes que têm que se mexer para impedir que seus estados, que seus municípios sejam diretamente prejudicados, porque a gente está falando de centenas de milhares de desempregos do posto de trabalho nos próximos meses ou anos. então é muito importante também essa iniciativa aqui de integrar comunicação, etc. E, principalmente do ponto de vista das federações petroleiras, dos sindicatos dos sindicatos, das centrais sindicais e também das principais figuras públicas do nosso campo aqui, que tem que ser a mais ampla unidade possível, mas chamar a mobilização da, primeiro, dos petroleiros, não tenho dúvida disso. Hoje, inclusive, que é o dia 7 de agosto, dia nacional de mobilização, a FNP esteve presente na sua AirBases, chamando a mobilização, realizando atrasos em vários terminais pelo país, em várias unidades da Petrobras do país, em função da defesa da vida, em função também, né, levando essa pauta da privatização. privatização. E essa mobilização tem que ser constante, como falou o companheiro agora, que ou a gente derruba, derrota esse governo, ou vai passar boiada, ou vai passar boiada. Então, a nossa luta é mais amplidade de ação para derrotar esse governo, defender a Petrobras e defender a vida, os direitos, os empregos do país. E aí, como proposta, acho que a gente tem que construir aí um grande ato público no final dessa, no tempo aí dessa campanha para construir um grande ato público para transparecer e mobilizar a sociedade para enfrentar isso. O Sama não vai, vão passar boiada, como foi falado. É isso, obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Agora, Teseu, Cidpetro NS. E aí, pessoal, bom dia a todos e a todas. Teseu, aqui do Cidpetro NS, do INEP, da FUP, da CUT. E a gente, primeiro, começar a parabenizar e agradecer a todos os deputados, em especial o senador Jean-Paul Prats, o companheiro Eduardo Costa Pinto, do INEP, Instituto Nacional de Estudos Estatísticos do Petróleo, Gás e Energia, José Eduardo Dutra, da FUP, e sempre com as apresentações muito claras, trazendo aí esse elemento técnico, esse dado que a gente precisa para ter, aprofundar o debate político. Eu vou pedir licença aqui para apresentar também, não são slides, mas algumas, é uma parte aqui de uma apresentação que nós, nossa subsede do Diaese, preparou, apresenta, em locais que a gente faz esse debate, e aqui nessa primeira imagem, a gente percebe aqui uma redução da produção quase que pela metade na Bacia de Campos. Eu falo Bacia de Campos porque por ser um campo maduro, e a Bacia de Campos ela reflete um pouco o que é a produção no Rio Grande do Norte, o que é a produção em Sergipe Alagoas, em Urucu, em campos maduros no Ceará, no Rio Grande do Norte, enfim, mas que essa produção aqui em 2011 ela era quase 2 milhões de barril de petróleo por dia, e que ela cai aí para em torno de 1 milhão no ano de 2019, então quase que pela metade aí uma década. E a gente percebe um aumento, uma acentuação dessa curva aqui a partir do golpe de 2016, que assim não podemos deixar de denominar. Aqui, nesse outro slide, nessa outra imagem aqui, a gente percebe a queda de investimentos da Petrobras nos últimos anos na área de exploração e produção. Então, essa queda de produção ela não é por acaso. Hoje, a Petrobras tem uma produção alta fruto dos investimentos que foram feitos no pré-sal, na época dos governos do presidente Lula e essas plataformas que até hoje entram em operação, elas foram contratadas em 2013, ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma e que essas plataformas que tem o P na frente, então é P56, P74, P77, essas plataformas P, elas são próprias e essas plataformas próprias, elas geram emprego para os brasileiros e existe uma lógica atualmente mais aprofundada, isso existia de forma pontual antigamente, mas agora de forma bem mais aprofundada, nesse momento desse governo, onde mesmo que contrate alguma plataforma, ela é afretada, gerando emprego e renda fora do país e não mais aqui nos nossos estaleiros. Nesse outro slide, pessoal, esse que é muito importante, mostra como se, como foi a participação da Petrobras nos últimos leilões de petróleo, onde teve a, pré-sal, enfim, onde os leilões, eles lamentavelmente continuam acontecendo, defendemos nós que o ideal seria a Petrobras realmente ter o monopólio e não haver leilão, mas que em 2017, 2018 e 2019, nos três leilões que aconteceram, a Petrobras ficou ainda com a maioria, com a maior parte da participação, maior parte não, desculpe, foi a empresa que teve uma participação maior, porém, de forma tímida, com 27,5% dos campos, da participação nos campos, enquanto a Exxon, em segundo lugar, com 23%, muito próximo da Petrobras e por aí vai, outras empresas de forma menor. Então, isso mostra muito bem a que veio esse governo, onde tira aí a Petrobras do protagonismo na exploração e produção de petróleo no nosso país. já nessa, e agora a gente passando já por impacto disso na prática, aqui é um slide que a gente conseguiu colocar o impeachment da presidenta Dilma e o que representou isso na prática, na produção de alguns campos de produção aqui, isso se reflete, como eu disse, da mesma forma no Rio Grande do Norte, se reflete da mesma forma no Ceará, no Amazonas, de forma mais tímida, mas também tem o Reflexo, Sergipe Alagoas, esse boicote, esse esvaziamento da Petrobras nessas regiões. Então, ela começa ali até para justificar essas vendas a reduzir essa produção com redução de investimento, com redução de produção simplesmente de forma inexplicada e aí mostra que em 2017 tem o impeachment da Dilma e que há uma queda acentuada e que nesse outro momento há uma, até a venda aqui onde tem nessa última observação, compra dos campos pela Perenco, mostra também o que é a operação e a produção da iniciativa privada, onde cai aqui mais ainda essa produção quando privatiza esses campos, essas plataformas. O último slide aqui para eu concluir minha fala, que aí eu reflexo na vida das pessoas, isso aqui é o que a Petrobras tem reduzido de efetivo nas regiões. Então, mesmo com a concentração da Petrobras na região sudeste, o número de trabalhadores da Petrobras na região ele caiu, caiu de 39 para 35 mil trabalhadores, enquanto no nordeste caiu pela metade, na região norte caiu quase que pela metade, centro-oeste também, sul também tendo uma redução abrupta, enfim, é um pouco essa imagem, na prática o que está acontecendo é geração de desemprego, então desemprego ele impera, enfim, a gente tem uma série de articulações com a LERJ, temos feito essas conversas, vamos ter audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na próxima terça-feira e é fundamental o engajamento e a participação dos deputados e senadores também junto com as nossas assessorias, estou vendo aqui o Efraim, Nelson Santos, o Eder, também assessora alguns sindicatos da FUC, o Ângel, enfim, agradecer a todos pela participação, pelo engajamento, sem dúvida, quanto mais engajarmos, maior vai ser o retorno para a gente mostrar e desmoralizar esses que hoje vendem, entregam o nosso patrimônio, as nossas riquezas para o capital privado. Desculpa aí ter passado um pouco do tempo, mas acredito que tenha contribuído com o debate. Muito obrigado, Teseu, por gentileza, se possível compartilhar esse estudo também, aí nós circularemos com os demais membros da campanha, tá ok? Seguindo a nossa lista, doutor Ângelo, da Advocacia Garcetti. Maravilha, bom dia a todos, primeiro queria saudar todos os presentes, saudar o senador Jean-Paul, por estar tocando aí à frente esse trabalho tão importante, nesse momento tão delicado que o país está vivendo, né, e queria agradecer o professor Eduardo Costa Pinto pela apresentação que fez hoje, muita coisa que eu, nós da Advocacia Garcetti estamos com os petroleiros desde 2018, desde quando o governo Temer já manifestou seu interesse em privatizar essa finalidade, e muita coisa do que nós aprendemos sobre o mercado de petróleo no Brasil, sobre a Petrobras, veio lá do site do INEP, muitos textos do professor Eduardo, então, queria ter a chance de agradecer pessoalmente pela pessoa toda contribuição que tem feito. Uma coisa muito importante para nós da Advocacia Garcetti que foi dito hoje, que nós temos construído junto com o Sindipetros nesse processo de privatização, é justamente ampliar o leque de atores políticos que podem se opor a esse processo, porque, de fato, nós temos ações, e é claro que o nosso objetivo aqui no nosso campo político, e não tenho dúvidas disso, é que não, é que, como disse o senador Jean Pono no início da sua fala, é que a Petrobras seja pública, socialmente referenciada, que caminhe para o desenvolvimento nacional, disso eu não tenho dúvida. Nós temos ações, nós temos uma ação em Brasília, como o Ader disse, que tenta barrar esse TCC absolutamente ilegal entre Cade e Petrobras, nós temos uma outra ação aqui no Rio que tenta barrar a privatização das refinarias sem autorização do Congresso Nacional e sem licitação, mas também é preciso explorar as contradições desse processo de privatização, né, tudo bem, nós somos contra a privatização, nós temos movimentações contra isso, mas também dentro do próprio processo de privatização, e como está ficando cada vez mais claro, existem setores da sociedade que se opõem pela maneira que tem sido feita, de uma maneira apressada, de uma maneira a gerar monopólios regionais, como foi dito, e nesse sentido nós entramos esse ano com quatro ações, já tínhamos entrado com outra em Minas ano passado, e entramos com uma ação no Sul, no Rio Grande do Sul, com uma outra no Paraná, com uma outra em Pernambuco, uma outra na Bahia, mostrando justamente isso, nós não pedimos para que a privatização seja cancelada no lado, mas pedimos, nós mostramos na nossa ação com estudos que o Paulo César Lima, nosso consultor, fez, com o parecer que o professor Gilberto Peucovic fez para nós também, e com estudos, às vezes, de prefeituras e municípios locais, como a privatização da Petrobras, da maneira que tem sido feita, afeta a arrecadação de estados e municípios, e pode quebrar estados e municípios no médio e no longo prazo, afeta a economia local, afeta os movimentos regionais, afeta toda uma cadeia de produção, quer dizer, então, mostrando para a Petrobras apresentar, para paralisar esses processos, nossos pedidos, que a Petrobras apresente estudos sobre quais seriam, quais são os estudos que ela, perspectivas de impactos regionais que ela tem sobre as privatizações, porque a Petrobras não é, apesar da diretoria da Petrobras hoje falar publicamente como se fosse uma empresa absolutamente privada que tem como interesse primordial gerar dividendos passionistas, a Petrobras é uma empresa pública, é uma sociedade economia mista que tem como função de existência interesse público, que está na Constituição, no ativo 173. Então, mostrando quais são esses impactos para que possam existir políticas públicas, governo, uma sinergia para que isso possa acontecer. E para que essas ações sejam viáveis e para que essa nossa perspectiva seja viável, é muito importante justamente que novos atores participem do processo, né? E ontem nós tivemos uma reunião com o Sindipetro em Minas e com o deputado que está aqui, o Rogério, que foi muito boa, que nós já tiramos atividades para fazer em Minas, nós nos colocamos à disposição para participar, apresentar esse estudo que nós já fizemos sobre a Regap em Minas, por exemplo, mas nós temos estudos sobre o impacto da privatação da RILAN, da REPA, da REPAP, da RINESTE, e nos disponibilizar para participar desse processo também, nós estamos, enfim, atuando aí, e nos disponibilizar para que tiver que fazer audiência pública em assembleias estaduais, nós estaremos presentes, com empresários locais, porque isso não afeta, e é muito importante esse processo que a gente está passando agora, de mostrar e, infelizmente, isso só está sendo viável mais claro com o estudo que a PUC-Rio fez, porque a gente já fala isso, o Sindipeto falou isso há dois anos, como esse processo de privatação é ruim para os capitalistas brasileiros, é ruim para os estados, não é ruim só para os trabalhadores da Petrobras, não é ruim só para a esquerda, então, nesse sentido, a gente, falando aqui sobre o que a gente já fez, e nos colocando também à disposição para estar atuando junto com vocês em todos os estados, no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas associações empresariais, nas associações de comércio, mostrando quais são os impactos da privatização da Petrobras e nos colocando também como mais um lado nessa luta contra a privatização da centenaria, não só da centenaria, contra a saída da Petrobras no Nordeste, a política da Petrobras para a Bahia, sair da Bahia, para o Rio Grande do Norte também, então, é nesse sentido que nós temos atuado e contamos com vocês até que para as nossas ações possam ter uma reverberação além do mundo jurídico, né, acho que inicialmente eu queria só falar isso, fazer uma saudação e, mais uma vez, parabenizar a iniciativa de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ângelo. Vamos passar a lista, deputado Enio Werrick, acabou de entrar. Bom dia, né, desculpem, estou me perdido no horário, bom dia, quero cumprimentar a todos e todos, me permitam um cumprimento aí ao senador João Paul, meus colegas deputados, estou vendo o Rogério, o Zara, estava aqui há pouco a Natália Bonavides também, eu, de forma muito rápida, eu quero falar mais como líder da bancada, nós temos tido um trabalho muito intenso no que se refere à defesa da Petrobras, junto com o deputado João Paul e outros colegas senadores e deputados, nós tivemos uma primeira reunião no Supremo já há alguns meses, o resultado foi bastante positivo, vocês sabem que reuniões com o ministro do Supremo, você não comenta, você só fala se foi bom ou não, não vamos entrar em detalhes, mas foi uma ótima reunião, quero dizer a vocês, nós tivemos recentemente uma outra reunião com o presidente do Supremo, que manifestou-se também de forma que nos deixou muito otimistas, onde a gente foi discutir só essa questão do descortejamento da Petrobras, que era a pauta única que nós fizemos com o Toffoli e é claro que ficamos preocupados com essa posição do Levandóvis, que agora recentemente, até porque nós tínhamos um Levandóvis que o nosso farol, usando o linguajar mais antiquado dos comunistas, então, isso nos deixou um pouco preocupados e isso implica que nós tenhamos que trabalhar de forma mais incisiva. Apenas o que nós sentimos daquela reunião que é melhor esperar começar o dia a dia do Supremo para que a gente volte outra reunião para voltarmos a discutir um novo entendimento do que se refere à defesa da Petrobras. Agora, é importante, companheirada, a gente não perder tempo para denunciar, porque o que está acontecendo com a Petrobras, esse processo de esquartejamento, de desrespeito ao Congresso Nacional, é uma parte do processo. Nós temos que denunciar a interpretação de modelo de Estado do governo Bolsonaro, porque nós estamos falando da Petrobras, nós estamos falando do Brasil. E quando se fala de Brasil, nós somos um país continental com desigualdades regionais gigantescas, sociais maiores ainda, onde o Estado brasileiro tem um papel determinante para reduzir essas desigualdades ou eliminá-las e privatizar as empresas que são instrumentos para você reduzir essa desigualdade é destruir a nação brasileira. Então, é importante até para que a gente possa atrair mais pessoas nessa luta em defesa da Petrobras é extrapolar esse conceito. Nós não estamos brigando pela Petrobras, só pela Petrobras. Nós brigamos pela Petrobras em defesa do Brasil, da nação brasileira e do papel que as nossas estatais têm nesse processo de retomada do desenvolvimento econômico, do sonho de uma sociedade mais igualitária, onde a Petrobras tem um papel determinante, porque quando se fala do papel do Estado, a Petrobras é o primeiro nome que nós devemos lembrar. Por fim, eu só quero dizer a todas e todos que nós estamos nesse momento numa reunião do Diretório Nacional onde estamos discutindo um projeto de reconstrução nacional. O PT vai apresentar à sociedade um projeto do partido, claro, quem tiver mais apoio vai ser importante, mas do partido para que se pense o Brasil agora no auge da crise, mas também do pós-pandemia. É desnecessário dizer que no nosso projeto a Petrobras tem um papel estratégico enquanto uma empresa pública e a serviço do povo brasileiro. Então, contem com o apoio do Partido de Trabalhadores, de forma específica ao que me cabe nesse debate, contem com os nossos 54 deputados e deputadas que têm deixado sua marca, todos vocês sabem, em todos os estados da União, na defesa da Petrobras e principalmente na defesa da nação brasileira. Contem conosco e não deixem de nos procurar, embora o Nelson não precisa dizer porque o que ele pressiona é brincadeira. Então, estou vendo ele aí, nós estamos à disposição para ser impressionados, para sermos pressionados, afinal de contas, não eu, mas todos nós fomos eleitos, né? Talvez percamos em breve o senador Jean Paul, o que é bom e ruim, né? Mas ele talvez nos deixe em breve porque será prefeito, mas tenho certeza que o senhor, não sei quem é o seu suplente, mas espero que seja uma pessoa que tenha a mesma combatividade e o mesmo compromisso com o Brasil e com a Petrobras que o senador Jean Paul tem. Durante esse ano eu continuo como líder, o ano passado, o ano que vem teremos um novo líder, uma nova líder, indiferente do nome, porque o nome é o que menos importa, e sim o que nós representamos nessa luta. Contem conosco, um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, deputado NVR, seguindo a nossa lista, do orador e senador Jean Paul. Então, eu me inscrevi mais uma vez para comentar rapidamente, incidentalmente, dois pontos. Em primeiro lugar, isso reforçar para quem está entrando agora, a importância da gente enfrentar a discussão com os setores econômicos, não só entre nós. Então, isso quer dizer, mais uma vez, industriais, agronegócio, setores exportadores, que dependem do frete, todo mundo que você imaginar que depende de frete tem que estar na discussão e tem que saber o que está acontecendo com a Petrobras e com os mercados desses produtos e aí no caso dos automotivos. Depois, todo mundo que usa petróleo como matéria-prima também e todo mundo que usa petróleo ou derivado como fonte energética também. Então, é fácil vislumbrar praticamente toda a economia brasileira tem que estar envolvida. Aí você vai dizer, bom, então tá, e aí falta o Estado. Governadores, prefeitos, tem que estar envolvidos. Sabe por quê? Porque eles deram sua parcela, eles são sócios da Petrobras em cada Estado. Atenção, governadores, talvez não esses, mas o passado, e isso persiste até hoje, deram incentivos fiscais à estatal brasileira. Deram incentivos fiscais porque a empresa é estatal brasileira. Se fosse uma empresa privada, talvez o tratamento fosse outro, talvez a prioridade fosse outra. Na época, os incentivos fiscais que a Petrobras detém em cada um dos estados e municípios do Brasil foram dados para a estatal brasileira atender o seu objetivo de supridora principal dos mercados, como eu disse, inviáveis ou remotos. Então, incentivos fiscais de Estado para Estado. Depois, áreas cedidas. Quantas áreas cedidas tem aí no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Norte, no Ceará, passivos ambientais, taxas ambientais. Para onde vão essas obrigações? Vão ficar na holding que vai sobrar, casca da empresa, ou vão junto com o ativo que vai ser vendido? Porque eles agora estão disfarçando. Primeiro, disfarçaram de subsidiária. Agora vão disfarçar de ativo, como se fosse um copo velho de sala de reunião lá que você não quisesse mais e vendesse. Uma refinaria, um ativo. Então, vai querer dizer que vai vender como quem vende um abajur, como quem vende um sofá lá do Ediz, da recepção do Ediz para trocar. Que nem isso pode fazer, porque até para vender sucata tem que fazer concurso, edital ou leilão. E, por fim, outra coisa, mídia local. Quanto que a mídia local já faturou e já ganhou com Petrobras e o quão importante para ela a cadeia produtiva que gravita em torno da Petrobras em termos... Se não pensar em outra coisa, se não pensar no Brasil e na sociedade, pense pelo menos na quantidade anunciante que você vai perder. Os esportistas, eu falei dos artistas, não me lembrei dos esportistas. Artistas famosos, esportistas famosos, cultura, todos os personagens da cultura, essas pessoas têm que ser mobilizadas porque elas têm visibilidade, elas têm redes sociais muito mais diversificadas do que os dos políticos. Então, chame o seu artista que você conheça, chame o esportista notório do seu estado, da sua cidade, para dizer, olha, Petrobras, não só ela, como Correios, Eletrobras e todas, estão sendo vendidas. Quando você vai arrumar um patrocínio desse na iniciativa privada? Principalmente, se for uma modalidade esportiva menos conhecida, se for uma manifestação cultural menos lucrativa. o Banco Itaú ou quem for, até anuncia, até ajuda cultura, esporte, mas ajuda o que dá lucro, ajuda o que apela para o acionista dele e para o cliente potencial dele. Não para tudo, não numa visão social e de redução de desigualdades, inclusive entre essas modalidades. Por fim, os ambientalistas, pessoal, que são pessoas que estão acostumadas com a militância, com argumentação técnica, ambientalistas. Por exemplo, na Amazônia, quando a Petrobras sair de Urucu e vender aquele complexo que é premium, é como dizem, uma vitrine de operação na selva, talvez a melhor operação de selva do mundo, tão premiada quanto o offshore da Petrobras no passado recente, essa operação vai cair na mão de quem? Quem vai suceder a Petrobras lá no meio da Amazônia? Porque vai tomar tudo e ela vai sair da Amazônia. Então, é muito importante trazer essas pessoas para essa discussão. Por fim, dizer que nós temos também que ter uma cuidado e por isso o Inep é importante, os movimentos dos petroleiros que não deixam de ser especialistas no dia a dia da lida com o petróleo, é muito importante que a gente esclareça as pessoas para usar os argumentos certos. Atenção para a pegadinha. Agora, acabamos de cair numa pegadinha. Foram contestar essa venda de três plataformas comparando com a produção que elas tinham daqueles campos que as plataformas foram desmobilizadas. O que a gente tem que contestar é por que desmobilizar aquelas plataformas, por que vai ser feito com aqueles campos Bicudo, Linguado e Marimbá, etc., e não o preço da chatarra que está sendo vendida. Pegaram o preço de uma sucata que qualquer empresa, mesmo a Petrobras estatal, também venderia se ela quisesse tirar aquelas plataformas para substituir, ela teria que vender com sucata mesmo e ficamos comparando o preço de sucata com a produção dos campos. Isso está errado. Isso nos descredibiliza. Você faz uma comparação como essa, o cara do outro lado deita e rola. Diz que o cara está comparando um monte de ferro velho que tiraram de lá, é só botar outro e começar a produzir de novo. Ninguém perdeu nada. É apenas uma substituição de equipamento, como no caso da eólica seria se você tirasse um aerogerador de um mega para colocar um de seis mega. É a mesma coisa. A troca de equipamento pode ser argumentada de forma destrutiva ao nosso argumento. Então, tem que ter cuidado. O que tem que ser argumentado é o que vai ser feito com esses campos. Por que tiraram a estrutura de produção na plataforma, não importa, a estrutura de produção dela foi desmobilizada, descomissionada. O que vai entrar no lugar? Quem vai entrar lá? Por que tiraram isso antes de vender? Por que não venderam com o custo de desmobilização dessa estrutura para quem fosse comprar? Arrumaram um filezinho para vender por quê? Para quem? O que vai acontecer com esses três campos? Esse é o ponto. Não é o valor da sucata no leilão lá. Se o valor da sucata a peso de sucata estiver também desvalorizado, é outra discussão. Aí vai para o TCU, vai dizer, venderam sucata lá abaixo do preço da sucata. Tudo bem, mas comparar sucata com produção de campo de petróleo declinante, não dá. A gente fica vendido nesse negócio. Então, vamos comparar as coisas e procurar assessoria teca, assistência teca. Nós estamos cheios aqui de... Os próprios petroleiros sabem do que estou falando. Entendeu? Então, a gente não pode também entrar em argumento infantil porque a gente fica descredibilizado. É isso, por enquanto. Vamos lá. Obrigado, senador. Meus caros, já estamos já nos aproximando do final do horário que a gente alocou para essa reunião. Vamos tentar ser bem conscientes em relação ao tempo. Então, eu gostaria de pedir que quem mais quisesse se inscrever o fizesse logo e a gente faz a lista final até o final da reunião. Ok? Então, dando partida ao final da nossa reunião, Mário Dauzotti, por favor. Bom, bom dia a todos e queria, em nome do senador Jampu e demais parlamentares que estão aqui, dizer que é muito gratificante participar dessa live, dessa reunião, parabenizar a frente pelo lançamento dessa campanha, dizer que a Federação Única dos Petroleiros vai se empenhar para levar essa campanha adiante em todas as regiões que nós atuamos, em todos os municípios que nós atuamos. Queria destacar, dentro de tudo que foi falado aqui, ficou bem pouca coisa, muito boas falas, as apresentações, destacar a importância da Petrobras histórica, da Petrobras para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país, principalmente tecnológico, me parece que a Petrobras, nas últimas gestões, diminuiu muito o investimento nessa área e isso implica no futuro da empresa e futuro do país nessa questão toda que está sendo discutida. eu queria ampliar um pouco mais e deixar como proposta que não é só onde a Petrobras atua, no município que a Petrobras atua ou no estado que a Petrobras atua, ela é um pouco mais ampla, ela garante o abastecimento em todos os pontos do país, o abastecimento de combustíveis, ela tem que dar a garantia de oferta de gás de cozinha, de gasolina e diesel a preços justos, que beneficia o seu principal acionista, o principal acionista da Petrobras é o povo brasileiro, isso a gente tem que ter bastante noção e colocar isso nessa campanha, ela tem, isso no aspecto social, mas no aspecto econômico, ela está jogando fora o futuro enquanto empresa, o investimento dela está muito centrado em regionalizar para o Rio e São Paulo, ela só vai existir Petrobras, ela vai deixar de ser uma empresa brasileira como Petrobras, vai virar Petro Rio, São Paulo, está concentrando tudo e na exploração, que é um bem finito, ela está saindo de outras formas de energia, energias alternativas, em especial a eólica, saindo da área de biocombustíveis, saindo da área de fertilizantes, tão necessário para o Brasil, passou a ser importador, continua sendo, importando muito mais, poderia ter um impacto muito positivo na balança comercial brasileira e simplesmente ela fecha suas fábricas de fertilizantes. Por último, queria dizer que na esfera tecnológica, o baixo investimento em pesquisa, em desenvolvimento, um exemplo muito claro para mim é a superintendência da industrialização do Xisto aqui no Paraná, que ela está vendendo, é a única indústria no mundo que explora de forma comercial o Xisto de forma ambientalmente correta, pelo processo de pirólise, bem diferente do cheio do gás como muita gente vem falando e simplesmente ela está vendendo essa tecnologia que não tem igual no mundo, tecnologia desenvolvida, tecnologia própria e tudo o que significa isso para o desenvolvimento tanto regional quanto para o país vendendo essa patente que é um absurdo dentro da linha tecnológica que ela simplesmente vai deixar de existir enquanto estatal enquanto empresa que beneficie o povo brasileiro então essas são as nossas preocupações e isso que a gente vai tentar levar juntamente nessas campanhas e volto a frisar ela tem que ampliar um pouco mais não é só onde a Petrobras atua não só naqueles estados e não só naquelas cidades que ela atua ela o aspecto o espectro aí é um pouco mais amplo por conta da garantia do abastecimento num preço justo que beneficia toda a sociedade brasileira um grande abraço a todos vocês muito obrigado Mário vamos dar um seguimento Nelson Santos por gentileza bom dia a todas e todos eu acho que é importante essa reunião mais uma reunião da frente e queria apresentar ao senador Jean Paul e ao deputado Bom Gás algumas propostas primeiro além dessa questão das assembleias legislativas da Bahia de Minas e das outras que a gente está discutindo para poder fazer o seminário para colocar essa questão eu acho que é importante também a gente buscar outros setores da sociedade que são formadores de opinião que a gente não está fazendo por exemplo a igreja católica os bispos a CNBB eu acho que é interessante também a gente buscar a OAB para que a gente possa cobrar um posicionamento da OAB também sobre isso eu acho que é importante a frente parlamentar fazer isso a frente buscar um contato com a CNBB buscar um contato com os bispos para poder denunciar este processo que está sendo feito uma outra questão também é nos mecanismos internacionais na reunião de líderes do colégio de líderes a gente apresentou essa proposta mas eu não sei qual foi o encaminhamento e o desdobramento que foi feito em relação a isso por exemplo fazer uma denúncia à OIT sobre o desmante que tem sido feito em relação aos empregados fazer uma denúncia sobre na organização do comércio enfim pesquisar os mecanismos e instrumentos internacionais também de denúncia e de pressão e também fustigar o governo federal eu acho que tinha que fustigar o Ministério de Minas e Energia fustigar o Ministério de Minas e Energia e também eu acho que precisaria a gente traçar uma estratégia de atuação junto ao TCU porque não é possível que o Tribunal de Contas faça vistas grossas a esse acordo do CAD o Tribunal de Contas foi vista grossa ao acordo do CAD o acordo do CAD é prejudicial ao país o acordo que foi feito essa intervenção do CAD nesse processo que está vamos dizer assim legitimando a venda das refinarias e por último Rogério Corrêa que está participando da reunião do Diretório Nacional era interessante Rogério que o Diretório Nacional tirasse como posicionamento a orientação para que nos estados criem uma comissão do partido para fazer ações nas Assembleias Legislativas nas Câmaras de Vereadores denunciando a privatização da Petrobras vamos parar com esse discurso de venda de ativos é privatização da Petrobras então privatizando a Petrobras aos bifes como diz assim vender elefante aos bifes então privatizando a Petrobras a preço de banana então era interessante que o Diretório tirasse um posicionamento e tirasse quem seria o elo de ligação com a frente parlamentar para a execução desse desdobramento de levar essa campanha a Petrobras fica para todos os estados do Brasil era isso muito obrigado Nelson Eder por favor Bom dia a todos gostaria de iniciar parabenizando mais uma vez o senador Jean Paul essa parceria fundamental da frente em defesa da Petrobras essa capacidade de organização articulação e aí também agradecer os deputados e nós da Advocacia Gacês que fazemos assessoria aos sindicatos da FUP gostaríamos de colocar dois pontos aí para além do que o Ângelo já colocou o seguinte primeiro eu acho que são dois lados nesse campo das ações nós temos várias ações várias iniciativas jurídicas que são importantes e combinam com esse processo de mobilização e uma delas que a gente poderia até chamar essa ação de ação Petrobras fica em termos porque discute os impactos econômicos e nessa ação tem um pedido bastante interessante que a gente fez no Rio Grande do Sul na Bahia no Paraná e em Pernambuco e nós estamos construindo também elaborando já a ação para o Rio Grande do Norte para o Espírito Santo para todos os estados que a gente está fazendo assessoria que é essa discussão seguinte olha no mínimo a Petrobras precisa suspender o processo apresentar um estudo de impacto e fazer discussões nos estados com audiências públicas nos estados a Petrobras é pública e ela não pode sair dos estados sem discutir com o povo do seu estado e é inclusive interessante isso porque para vocês terem uma ideia quando a em relação a privatização das distribuidoras de energia em todas elas teve audiência pública e as discussões inclusive conseguimos liminares colocando da necessidade de ampliar o número de audiências públicas para os municípios que impactavam então essa ação eu acho que é bem interessante que podemos mobilizar os setores nessa perspectiva governos do mesmo jeito que nós estamos tentando sensibilizar o STF podemos buscar os governos e os intervenientes em cada um dos estados para buscar sensibilizar a justiça em cada um desses locais por outro lado em relação ao CAD como eu falei nossa ação já está conclusa para decisão de sentença mas também o próprio senador nos pediu para redigir uma denúncia e nós fizemos essa denúncia e parece que a associação de caminhoneiros vai assumir essa denúncia eu acho que é bastante importante para colocar a procuradoria do CAD nessa discussão que eu acho que é fundamental porque como foi falado aqui esse acordo é completamente ilegal completamente ilegal nessa ação nossa no CAD nós temos o parecer do professor Gilberto Bercovitch um dos maiores um dos maiores juristas dessa área de direito econômico no Brasil e que é bastante impactante esse parecer e queria colocar por outro lado na questão da mobilização ontem nós fizemos uma discussão que o deputado Rogério participou e foi bastante interessante com o Sindipetro de Minas Gerais onde discutimos essa mobilização e vai na direção que o Nelson colocou no sentido de ampliar os setores o Rogério fez uma proposta muito interessante que é tem que trazer o Ministério Público tem que trazer o Procuradoria Geral tem que trazer o próprio governador que apesar de ter posição contrária mas constrangê-lo eu acho que é fundamental ampliar nós temos em cada uma dessas ações que nós entramos nós temos estudos de impacto do que cada município vai perder e como o Teseu colocou muito bem perde emprego mas não são só os empregos da Petrobras é toda uma cadeia de processo de desemprego e impacto na economia e esses estudos a gente vai disponibilizar para para esse movimento que eu acho que é fundamental quanto antes acontecer em cada um dos estados o movimento Petrobras fica com essa questão das assembleias legislativas eu acho que precisa ser urgente colocado aí nesses próximos 15 dias marcado em todos os estados pensando nessa perspectiva dos próximos 15 dias para impactar todas as decisões que estão colocadas o Castelo Branco há 15 dias atrás disse que pode assinar o contrato com a RLAN até dois meses e colocou até a possibilidade de um mês ou seja daqui a 15 20 dias então essas reuniões esses processos tem que acontecer por outro lado só terminando em relação a sensibilização do STF e da justiça em geral eu acho que agora para além da reunião que aconteceu com os deputados eu acho que poderíamos ter uma uma mobilização de governadores tentar ver se consegue o próprio o próprio senador ao columbre ou seja precisamos avançar ampliar e dar um patamar maior inclusive nessa perspectiva até pelo que foi falado aqui e parabenizar de novo o Inep pelo estudo pela fala do Eduardo que é uma fala bastante contundente e como foi falado aqui precisamos utilizá-la em todos os processos de luta então é por aí Obrigado Eder Efraim Bom dia a todos e todas eu vou ser bem direto até porque já está no limite do horário acho que tem um ponto que é importante da gente sinalizar que é o seguinte existe a luta jurídica que ela é muito importante necessária inclusive para comentar notícias e ações efetivas e decisões que ou gerem aí um adiamento desse processo ou até mesmo inviabiliza a estratégia do governo mas por outro lado tem dois eixos que são extremamente importantes a identificação dos atores e aí eu entendo que aqui a gente tem mandatos e sindicatos que são importantes para fazer isso usar aqui como exemplo o Teseu do Sindicato Petra MF no Rio de Janeiro a gente tem implementado via assessoria via vereiras eu o Ricardo Bezolini e o Luiz Azevedo conhecidos muitos aqui a estratégia de buscar quais segmentos seriam impactados no Estado a partir dessa ação de desinvestimento e de venda e privatização da empresa então a gente conseguiu firmar ali parcerias na Assembleia mas também buscando FICENG clube de engenharia portuários pessoas que vivem muito da ação econômica para que elas estejam envolvidas também na defesa da empresa isso é muito importante porque sozinho o sindicato sozinho o parlamentar a gente não não convence nem o jurídico e nem convence a sociedade com a importância que a empresa tem para aquela região para aquele município para aquele Estado acho importante também senador Jampol a gente fazer aquela retomada de ações junto com o consórcio do Nordeste assim como a gente já fez reunião com a governadora Fátima e com outros governadores já estivemos duas vezes governador um com um colegiado maior de reunião com o ofício autoconsórcio é importante porque aqui é o governador que sim gera pauta mas ele sozinho também não resolve o nosso problema então fica aqui o anzão e a gente fica à disposição para ajudar né Wagner pelos formulários que as pessoas cadastrem ali as suas lideranças que cadastrem as pessoas que são interessadas em que tem informação da frente ou que tem informação dos sindicatos para criar a disseminação das ações jurídicas das assessorias que fazem isso para os sindicatos e para a federação e por fim dizer que é importante também e a gente tem entregado esse material em parceria com a frente e com alguns sindicatos que a gente assessora da federação um monitoramento executivo que é um acompanhamento diário daquilo que está no diário oficial na agenda do ministro na normativa da NMP do CNPL porque tudo isso dá ali os sinais do que está por vir e da forma como eles estão fazendo o desmonte tem um desmonte que eluz que a gente vê com facilidade que a gente implementa uma série de atividades políticas e jurídicas e há uma série de desmonte sendo feito em atos normativos no conselho de administração que a gente também está assessorando a participação da Rosângela que é representante dos trabalhadores a gente também entrega e aí eu já aviso que está sendo incorporado a hashtag da Petrobras fica monitoramento de rede isso também dá um pouco para a gente saber os atores e a ideia é fazer isso de forma mais focada nas regiões então por fim dizer que a gente está à disposição e agradecer e parabenizar por essa luta coletiva e esse coletivo que está aqui querendo um bem melhor para o país Obrigado Efraim Breno por favor Pessoal bom dia sou o Breno sou a assessor parlamentar da deputada estadual Mônica Francisco Breno está um pouco baixo o volume se puder chegar mais perto do microfone eu falo um pouco mais alto assim está melhor melhorou Oi agora Oi Teseu está dizendo que não mais ou menos deixa eu ver se aumentando um pouquinho aqui vai bom isso aproxima bem aí que estava saindo melhor aí tá vamos lá pessoal bom dia sou o Breno sou assessor parlamentar da deputada estadual Mônica Francisco gostaria rapidamente de fazer uma saudação a essa reunião uma reunião importante estão ouvindo agora saiu alguma voz aí tá essa reunião fundamental que trata aí de elementos importantíssimos né para os trabalhadores brasileiros para a vida da população brasileira só queria rapidamente anunciar nossa presença né na reunião tô aqui representando a deputada Mônica Francisco a comissão do trabalho legislação social e seguridade social e também a frente contra as privatizações em defesa da economia do Rio de Janeiro né uma frente que vem aí iniciando trabalho também junto com parceiros inclusive estão aqui Teseu é um parceiro nosso Cifraim e tal enfim estamos juntos aí para construir essas ações que são fundamentais para que a gente consiga avançar na melhoria da vida e enfim em defesa da Petrobras e das empresas públicas no Brasil obrigado gente muito obrigado Breno por gentileza Elizabeth bom dia né a todos os companheiros e companheiras aqui presente bem eu quero saudar todos em nome da confederação nacional do ramo químico ao qual eu faço parte e também faço parte do Sindicato Petro Bahia Sindicato dos Petroleiros aqui do Estado da Bahia e também da Federação Única dos Petroleiros parabenizo aí ao senador e a todos todas as assessorias aqui que tem se empenhado nesse trabalho em defesa da Petrobras aqui para o nosso para o povo brasileiro né defesa da soberania do nosso país bem para começar eu quero comunicar que aqui na Bahia nós começamos um trabalho uma vigília né itinerante onde nós temos percorrido algumas cidades onde tem né unidades Petrobras e que estão aí passando por um processo de privatização né todo o processo está passando por todo esse processo como já foi citado aí né temos a refinaria temos os terminais da Transpetro temos as áreas de produção e nós já passamos até então por seis cidades onde nós estamos fazendo contato né com representações das câmeras de vereadores e também tentando dialogar um pouco com a comunidade não muito intenso em função da pandemia né em função de toda essa questão aí do isolamento né do distanciamento social assim colocado mas nós ainda na próxima semana estaremos em mais umas sete 28 cidades onde estaremos fazendo todo o mesmo processo levando aí esse debate né essa necessidade da permanência da Petrobras no estado da Bahia a permanência da Petrobras no Brasil né na próxima semana que nós vamos estar entrando nas áreas de produção nas cidades onde tem produção terrestre são cidades que estão passando por problemas sérios porque eles vivem unicamente da exploração do petróleo e a proposta da empresa para esses municípios a princípio seria de fechar os postos de produção e a hibernação que não muda muito o contexto então assim os desempregos já estão em fluxo certo e os municípios já estão sentindo o impacto desse processo né e já vem sendo alavancado aí também com a pandemia uma das propostas que eu iria trazer aqui o senador colocou muito bem que seria a questão dos atores dos artistas que são pessoas que entram muito facilmente aí na como é que se diz nas comunidades entre o povo que se dialoga muito bem com a população então seriam pessoas que tem que realmente estar nesse contexto eu quando vinha da vigília hoje para poder participar dessa reunião foi uma coisa que me veio na mente a participação desses artistas com uma linguagem popular uma linguagem de fácil acesso de fácil entendimento como confederação do ramo químico a minha proposta é que nós levemos de fato esse debate porque assim como ramo nós temos aí uma média de oito a nove segmentos que fazem parte desse ramo nós temos aí o pessoal do minério temos o pessoal do papel dos químicos dos plásticos dos farmacêuticos e no caso o INEP poderia estar preparando um material também de fácil acesso de fácil entendimento uma linguagem bem popular mostrando ao povo o impacto que eles vão sofrer porque as pessoas muitas vezes quando nós falamos de Petrobras pensam muito nos petroleiros não vê o impacto que o povo vai ter com esse processo então usar uma linguagem que realmente atinja essas pessoas e que nós possamos divulgar nas redes sociais desses outros segmentos que seja através boletim físico nós não estamos usando mas que seja através de boletim digital que seja nas páginas desses sindicatos todos os meses possíveis que seja nas páginas pessoais de cada um deles fazer essa campanha dentro do ramo e alavancar para dentro do macro setor tá então assim é uma forma de ampliar aí o debate ampliar a inserção desse debate junto ao povo brasileiro agradeço a participação e finalizo aqui muito obrigado Elisabeth vamos agora para a nossa última fala da lista inscrita depois o senador Jean Paul vai encerrar a nossa reunião para o nosso último orador Jerônimo por gentileza bom dia bom dia a todos e a todas quase boa tarde e eu gostaria de começar a minha fala que eu pretendo ser sucinto é rememorando uma importante reunião que a gente teve dia 15 do 7 que foi com a minoria e com a frente e lá foram traçadas várias ações e isso é mais para consumo interno nosso de seguir as ações entre elas agora eu vou destacar duas uma reforçando a pressão que o Nelson fez sobre o nosso companheiro NVR e ter o contato com os governadores que ficou de responsabilidade do deputado NVR a outra coisa que eu queria dar ênfase era a linha de ação que era um seminário em reunião com o Bungás que ficou responsável por tocar esses seminários ficou decidido que no lugar de ser um seminário nacional só devido a premissa do que estava acontecendo em alguns estados ia começar por um ciclo de debates e o primeiro estado seria a Bahia que está mais ameaçado agora com a questão da refinaria e dentro desse ciclo de debates de tudo que foi falado já que falar por último é fácil que já tudo foi bastante debatido eu gostaria de falar uma coisa que é importante que é a questão do conteúdo local o que é o conteúdo local é a questão da Petrobras contratar com empresas nacionais e aí tem duas coisas que é meramente gerar meramente não que já é importante gerar emprego local como desenvolver a tecnologia local que foi uma coisa que o ex-presidente Gabriel ele fazia um estudo para ver onde era vital você contratar no Brasil para desenvolver a indústria local que não é só contratar marmita para os trabalhadores numa plataforma é você contratar localmente e desenvolver tecnologicamente a indústria local e isso a gente está perdendo eu que fui pesquisador do centro de pesquisa da Telebras lá em Campinas e o Paulão que trabalha juntamente comigo também na advocacia H6 foi do SEMPS então isso é uma coisa que dói muito para quem foi pesquisador ver a gente perder capacidade tecnológica então falando por último era fácil eu queria só realçar a questão da gente seguir a lista do dia 15 do sete que tem na reunião com a minoria que tem uma série de coisas e na verdade é pedir para os nossos interlocutores a FUP o senador tudo mais para que a gente tente também fazer essa abordagem não sei se com a Fiesp com a CNI a questão de perda de capacidade tecnológica local obrigado a todos e a todas um abraço muito obrigado Jerônimo por sua fala então encerramos agora nossas falas senador por gentileza pode nos despedir não não vou despedir ninguém não vou manter todo mundo aqui pertinho da gente para brincadeira eu queria dizer a todos muito obrigado especialmente é claro como aqui é uma frente parlamentar a casa que recepciona todos de todos os movimentos mas primordialmente é que agradecer a mobilização dos deputados Bongás Zaratini que está aí nos ouvindo líder da minoria no congresso o líder Helio Verri do PT na Câmara Rogério Corrêa valoroso colega aqui de luta nesse processo claro nossa grandiosa companheira de bancada do Rio Grande do Norte Natália Bonavides lutadora e já há muito tempo filha de petroleiro inclusive pessoal então é muito sensível esse processo que vive no dia a dia dela toda essa derrocada que a gente está o pai dela tem presente toda a história recente inclusive não só do Rio Grande do Norte do Brasil em relação à exploração produção e ao sistema Petrobras como um todo a bancada do Senado aqui que alguns tinham outros compromissos mas estão sempre presentes conosco o senador Jacques Wagner grande líder baiano ex-governador que sabe perfeitamente a importância da Petrobras na Bahia de permanecer por lá e que é um grande interlocutor com o senador Rui Costa nós precisamos ativar esse alerta ao governador Rui Costa sobre tudo que o governo da Bahia já fez para a Petrobras como estatal mesma coisa o senador Paulo Paim preocupadíssimo com a questão da refinaria lá de Canoas já mobilizando conversei com nós conversamos claro todas as semanas o senador Paim já me disse que está mobilizando pessoas de outras frentes de outros partidos do Rio Grande do Sul inclusive o próprio governo do estado como eu disse aqui via estratégia de convencimento e constrangimento de que esses governadores não sejam os responsáveis pela saída pelo derretimento da Petrobras nesses estados então a gente já está em contato Paulo Rocha também senador do Pará onde a Petrobras também tem presença é bom lembrar que em toda a Amazônia a Petrobras tem presença não é só no Amazonas mas todos os estados da Amazônia desde Roraima até Rondônia passando pelo Amapá Pará e Amazônia evidentemente todos têm impacto com a presença da Petrobras lá principalmente com ramificações no campo ambiental não é só a operação de Urucu como eu disse são duas sedes é exploração e produção também em outras áreas enfim cuidado com a Amazônia em geral o senador Humberto Costa em Pernambuco preocupadíssimo também com a questão da Renest uma refinaria nova recente que já teve percalços aí por demais na sua construção e confirmação que tem um perfil muito específico de óleo diesel que se for vendida pode se prestar perfeitamente a apenas ser um estoque e um exportador de óleo diesel brasileiro então a gente tem aí todo esse processo das refinarias serem complementares uma refinaria atende a outra na sua ausência eventualmente de algum produto em alguma área de influência tudo isso será quebrado e fatiado como disse o Nelson muito bem é uma boa analogia mental o elefante aos bifes então assim separando isso para poder privatizar e aí eu quero fazer coro com ele também privatização mesmo mental porque já nos acostumamos inclusive muitos de nós da esquerda a pensar que a empresa se serve para remunerar acionistas como eu disse por conta daquela história de ser o governo maior acionista nós aceitamos essa ladainha e agora ela cai sobre as nossas cabeças porque uma vez que a prioridade passa a ser atender acionistas ela deixa de ser justamente atender estados, mercados incipientes enfim tudo isso que a gente está falando aqui de uma estatal e por fim o senador Rogério Carvalho nosso líder lá na bancada do Senado que é a quem cabe unificar todos esses processos quando nós vamos para os encaminhamentos do plenário todos os dias além de ser do estado de Sergipe também grandemente atingido pela saída as próximas as próximas refinarias e campos a serem vendidos inclusive no mar são em Sergipe Sergipe vive muito respira muito e introjeta muito a presença da Petrobras no seu território então muito importante toda a bancada reparem que toda a bancada do Senado é de estados que serão atingidos diretamente com a saída da Petrobras com a desmobilização da Petrobras portanto temos que contar com os seis os seis não apenas o João Paulo do Rio Grande do Norte como o Pará do Paulo Paim o Rio Grande do Sul de Paulo aliás de Paulo Rocha o Rio Grande do Sul de Paulo Paim a Bahia de Volkswagen e Sergipe de Rogério Carvalho e Pernambuco de Humberto Costa então muito importante essa união aqui e na Câmara a mesma coisa meu caro Rogério vários estados eu duvido que não tenha um que não seja afetado que não sinta paura ao imaginar o que será o seu estado sem a Petrobras então mesmo que o cara seja favorável às vendas e à privatização mesmo que seja o Carlos Viana em Minas o Rodrigo Pacheco também em Minas os deputados os senadores e deputados do Rio de Janeiro de São Paulo ou do Espírito Santo e tal onde a Petrobras pretende ficar ela vai virar uma Petro Sudeste mesmo esses devem se preocupar mais ainda os da Bahia os do Nordeste inteiro da Amazônia do Sul enfim todos eles devem se mobilizar porque não se sabe para onde está indo não é uma questão de ser a favor ou contra é a questão para eles a questão é eu salto no precipício ou não salto essa que é a questão para onde eu estou indo o que estão me prometendo em lugar da Petrobras até hoje deu certo nunca faltou diesel nunca faltou nafta nunca faltou GLP com importação abriram a competição em 97 ela ganhou a competição continuou hegemônica por méritos próprios não por privilégio nenhum que a lei não dá privilégio nenhum a Petrobras em relação aos outros operadores seja na exploração e produção seja no gás seja na distribuição seja na logística então ela tem o que ela tinha ela não tem culpa de ter sido construída ao longo de todo esse tempo como de fato é hegemônica no refino e hegemônica na logística mas isso é uma vantagem do Estado brasileiro enfim não teve privilégio em relação à competição ganhou dessa competição subsiste aí com competência e agora está enfrentando um processo como esse de dentro para fora onde quem deveria gerir a empresa está justamente vendendo a empresa e ganhando com a venda então não há uma coisa mais conflituosa em termos de conflito de interesse do que o cara está lá para gerir a empresa presidir a empresa dirigir a empresa e dizer não aqui para mim para mim pessoa física o que interessa é vender isso aqui tudo que eu vou ganhar um bônus no final do ano com base na lucratividade que vai ser só resultante dessa venda porque não vai ser resultante da eficiência administrativa nem da competência gerencial deles na verdade o bônus deveria ser proporcional aos ganhos de eficiência sem as vendas era necessário que a gente propusesse isso tudo bem você ganha o seu bônus aí mas mostre serviço não é vendendo não a venda está fora o que a venda contribui para o lucro e para o seu bônus está fora do seu botinho você vai ganhar correndo atrás da lucratividade orgânica mesmo rodando a máquina aí ele vai parar a venda na hora porque vai precisar das refinarias vai precisar da Gaspera precisaria da BR que já foi vendida precisaria da MTS da TAG para ter lucro consolidado de uma empresa realmente grandiosa como a Petrobras é e apetitosa ao acionista sim porque o acionista que vai comprar a ação da Petrobras quer segurança quer ser sócio do Estado brasileiro ele não quer ser sócio desses diretores de ocasião ele quer sócio ser sócio do Estado brasileiro com todas as funções que o Estado brasileiro dá à Petrobras e com todos os privilégios aí sim nesse caso de estatal que ela tem para fornecer onde ninguém chega para chegar onde ninguém quer então é isso eu queria agradecer a todos agradecer também a Nelson Eduardo Teseu Mário Elizabeth ao Ângelo é o Eder da Advocacia Garcês ao Efraim da Veredas ao Berzoine também que é parceiro lá na Veredas e ao professor Eduardo e também ao William Nozac que está sempre conosco lá do Inep então enfim se eu esqueci de agradecer alguém considero-se agradecido também todos são necessários nessa luta diária aqui e vamos agora capilarizar isso vamos para os Estados discutir isso vamos para as Assembleias Legislativas vamos trazer os deputados estaduais os governadores os prefeitos os vereadores agora que estão em campanha os prefeitos que estão em campanha e os candidatos tem que falar nisso Petrobras vai sair daqui a Petrobras vai sair de Maceió vai sair de Salvador então tem que botar isso na campanha também você vai deixar quero ver 4, 5 candidatos num debate dizerem que querem realmente que a Petrobras saia das suas capitais ou das suas unidades de negócio lá como queiram chamar é isso obrigado pessoal e informar que o site é a base nossa de materiais então todos todos os materiais aí de apoio as próprias palestras as apresentações que a gente vai fazer a gente vai tentar fazer uma apresentação mais popular como a Elisabeth sugeriu mais geral mais para o leigo do assunto qual é o impacto no cidadão e uma outra mais para o industrial para os setores econômicos e tal como é que essas questões afetam esses segmentos vamos colocar lá também mas todos os estudos da Veredas estudos do Garceis outros estudos que estão sempre sendo realizados aí inclusive esse estudo do Brasil Com que foi mencionado aí como base vão estar no nosso site frentepetrobras.com.br frentepetrobras.com.br para quem está em casa pode entrar lá e tem inclusive as próprias notícias também das nossas evoluções e eu peço por fim que todos que organizarem atividades nos estados e nos municípios nos avisem ou através do Wagner aí diretamente quem está no chat aqui dentro da sala de transmissão está recebendo diretamente esse telefone ou contactando o nosso gabinete ou o gabinete de qualquer dos parlamentares que está envolvido com essa luta agradeço a todos muito obrigado bom almoço a todos e vamos à luta fica Petrobras Petrobras fica Petrobras fica Petrobras fica no Brasil fica na Bahia Petrobras no Brasil inteiro isso aí Deus te abençoe Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto